Muito boa noite guardiões e exploradores, vamos começar mais uma sessão de Terra Incognita, nossa campanha de campanha da RPG, sandbox, em que os jogadores são nossos padrinhos, os patrocinadores da expedição. Eu sou o Caio e estou conduzindo essa expedição aqui. E vamos começar em todos os jogadores. Começando, logo aqui abaixo de mim, à minha direita, nós temos o Fox, jogando com... eu não consigo enxergar o nome do seu personagem aqui. Tamo. Tamo. E aí galera, aqui é o Fox, estou mais uma vez jogando aqui com o pessoal na campanha da Terra Incognita, e eu também sou o primeiro padrinho de gente. Eu acabei de ver que meu cartão foi erogado, aí o padrinho está reclamando que não conseguiu validar. Vou, vou, deixa eu ficar o Fox, peraí, deixa eu ficar o Fox aqui. Tchau, foda-se. Depois, nós temos o Sketch, jogando com o Jorg. Isso, né? Estou mostrando vocês aqui no momento. E aí pessoal, eu sou o Sketch, eu estou jogando com o Jorg. É... Eu não sei, eu acho que meu padrinho está tudo ok, mas vou confirmar aqui, vai que não é. Galera, você não sabe, mas cara está cobrando um split screen da tela do padrinho paga para a gente. Ai, caramba. Eu poderia entrar lá e ver como que está, mas eu estou com preguiça de fazer isso. Não, está tudo ok. Acabaram de me mandar o recibo. Está show. Estão entrando, estão entrando. Depois, nós temos o Hebrit, o Draco Bahamute, jogando com o Sangu Adelê. Olá, o Sangu Adelê vai receber o Espírito de Maria Ametista essa sessão. E o meu padrinho está pago também, viu, cara? Eu já vi no cartão que está tudo aqui. Depois, nós temos o Hebrit, o Hebrit, o Hebrit jogando com o Alder. Oi, gente. Estou... Eu não pude participar da última, mas agora estou aqui. E é por essa razão que eu sempre pago para a gente no começo do mês. Não tenho que pagar mais para o seu. Caralho, que tapa na cara da sociedade agora. Eu já estou atualizando o meu cartão. Vocês estão começando a fazer discussão. É, e faz uma coisa. Eu ainda só estou ouvindo um quadrado preto aqui na tela. O Rovin. Tecnicamente, está na tela de start. Você está na tela de start no momento. É, tenta dar F5 na página. É, caraca. Ele é mestre do jogo também, velho. Tem que trocar um F5 aí, porque você está na tela de start. Vocês estão na tela de start, todos vocês, né? O resto de vocês. Eu acredito que sim, está a terra incógnita. Beleza. Bem, depois nós temos o Nifron jogando com o Samael. E aí, galera. Eu sou o primeiro sub desse canal que chegou a nove meses, então eu sou a primeira mãe daqui. Boa noite. Meu Deus. Por fim, nós temos o Guilherme jogando com o Toinho, que não é escudo de Carvalho. É, e aí, gente. Eu sou o anão que mal fez alguma coisa na mesa passada e eu estou torcendo para aquele erro crítico que a gente acabou sabendo não seja para o meu anão. Eu prometo que faça uma lâmina do lado do meu martelo. Ô, cara, nossa. Vou fazer uma breve recapitulação do que aconteceu com vocês até agora, tá? Lembrando que aconteceu. Basicamente, vocês foram convocados por esta senhorita aqui, conhecida como Cadela. Lumia Incogni é uma brava desbravadora naval a ajudá-la a explorar uma nova terra que, segundo o que ela acredita, e vocês também, pode mudar o destino do mundo. Essa terra é rica em minério conhecida como Crista, que é um minério muito importante para a construção de armas mágicas e fazer magia como um todo. E quem domina a Crista atualmente domina o mundo. Então, vocês estão aqui ajudando ela a explorar esse continente. Vocês, nas suas primeiras aventuras por aqui, se deparavam com um local cheio de dinossauros. Tinha, inclusive, um lagarto gigantesco, de 10 metros de altura, com mozinhas muito pequenas. Vocês nunca viram antes, mas alguma coisa na cabeça, eles dizem que se chamaram T-Rex aqui. Não sabem porquê exatamente, mas não sei o que vai acontecer de vocês. E depois, vocês chegaram em um pequeno vilarejo, que é o antigo porto em que a Lumia, né? Ela tinha chegado aqui nessa terra. Então, ela chegou aqui e deixou alguns homens dela, uns 100, uns 100 homens aqui, para construir um porto para clonar a expedição principal, que depois você chegasse aqui para começar a colonizar o continente. Porém, quando vocês chegaram aqui, se deparam com a cidade vazia, um porto todo destruído, e aparentemente é tomada por zumbis. O que vocês descobriram até agora neste local? Existe, em alguns pontos da região, uma cinza estranha, meio que tapando o solo, assim, Tipo, no meio da areia, coisas assim. E tem zumbis de todo tipo de criatura. Tem zumbis de orc, que vocês mataram, né? Vocês libertaram ele, mataram ele com flechada. Tem zumbi de humano, zumbi de cachorro. E vocês chegaram, né, no último episódio, nessa tela aqui, que provavelmente está na preta para o Alder, porque ele não estava aqui no ano passado, então vou tentar que eu estou aqui nele. Vocês acharam aqui, nessa tela, nesse local aqui, que é uma espécie de, eu posso dizer, pequeno posto de troca, né, posto de entre trocas aqui do local. Uma adaga muito sinistra. Esta aqui. Obrigado, foi meu ser, um indigente. Apareceu uma coisa para o Fox aqui? Não, no chat eu não vi. Muito obrigado, Fox, por ser o resub. Muito obrigado. E a todos vocês que estão jogando com a gente também, muito obrigado. E vocês encontraram essa faca, né? E nesse local, tinha registros de compra, né? De quem levou as coisas aqui. E vocês descobriram que esta faca e mais uma estranha urna foi trazida aqui por exploradores, pessoas que estão explorando a região, e eles trouxeram a faca e a urna. A faca ficou aqui, porém a urna foi levada pela pessoa que era conhecida como a espécie de líder dessa região aqui, né? A pessoa em comando aqui, que é uma humana, né? Que era a ferreira do local, conhecida como Ariel... Não, essa aqui é uma personagem de vocês. Espera. Cadê? Vinesa Anton. Vinesa Anton. Que era, digamos assim, a líder da cidade, de outro modo. E ela levou a urna para a casa dela, para examinar, para investigar. E vocês percebem, vocês sabem, né? De algumas coisas na cidade. Vocês viram no mapa que tem nessa loja aí. Deixa eu trocar essa música. Vou colocar a música de cidade aqui. Vocês já vieram aqui no Porto, onde enfrentaram alguns zumbis. Vocês já enfrentaram alguns monstros aqui neste local mais afastado. Estão agora no mercado, né? Nesse barco aqui é onde o Hugo e o zumbi estavam presos. E vocês conseguem ver duas coisas interessantes aqui. Uma delas é a casa que aparentemente pertencia à Vinícius. Está marcado aí no mapa qual é a casa da Vinícius. Essa casa mais ao fundo aqui, que era uma espécie de ferraria. E também tem uma única casa em todo o vilarejo que tem uma chaminé acesa com fumaça lá de dentro. O que é um pouco estranho. Já vocês não viram encontrar nenhuma viva alma aqui. Apenas zumbis. Teve outra coisa. A gente viu zumbis de armadura nesse depósito aqui. É, eu ia comentar sobre isso agora. É verdade. Vocês passaram aqui em frente, né? E vocês viram alguns zumbis de armadura em frente a esse depósito aqui. Bem, vamos. Tá onde agora? A gente, cara, tá no mesmo dia, né? Sim, sim, sim. Como é? Eu guardei aquela daga sinistra, viu? Beleza, beleza. Você vai falar como? Hum... Cara, ela tava, se eu não me engano, ela tava negociada com um pano, não tava algo assim. Eu lembro que ela tava meio protegida. Então, beleza. Eu guardo ela, tipo, na minha mochila, os meus equipamentos. Não toco na lâmina dela, nem nada dela assim, sabe? Eu tenho que identificar esse item primeiro. Eu não vou fazer isso agora. Beleza. Quer dizer, eu nem sei se tem como eu fazer isso agora, pra falar a verdade. Olha, sobre da onde a gente pode ir, eu acredito que o depósito onde tem o pessoal de armadura seja a melhor escolha, porque é a casa mais isolada das outras, né? Eu concordo. Talvez no depósito a gente ache algumas coisas também. Lembrando de alguns que estão meio machucados, tá? Uhum. Também. Deixa eu ver se eu sou um deles. Eu acho que sou. Não seria melhor procurar um local de primeiro socorro? Olha, talvez no depósito tenha alguma coisa. Nesse sentido. Mas, enfim. Melhor a gente fazer alguma coisa do que ficar aqui parado. Você sabe se os zumbis podem chegar até nós. Eu lembro que eu tinha uma poção, mas acho que eu usei a última sessão em alguém. Sim. Usou em mim? Sim, é. O poder dos espíritos de Sanga Deler. Só permitem agora que eu estabilize as pessoas que caírem. Mas não mais cure. Entendo. Acho que se nós não encontramos nada que cure ou nos ajude no mercado, o único lugar que ainda possa ter algo é no depósito. Isso é verdade. Parece que nosso objetivo é bem claro, então. Vamos? Vamos. Então a gente vai para o depósito. A gente vai para o depósito. Vamos lá. Não tenho nada a perder. Vocês voltam até o porto. Tem aqueles corpos que vocês mataram. Eu acho que jogaram nada na maioria deles, eu acho. Mas a gente vai ter algumas kisses de combate aí ainda. E de dentro do barco salta um companheiro de vocês. Nossa, como ele é grande assim e coube nesse barco. Pois é, cara. Magia. Incluído. E vocês veem o Alder pulando aí com vocês. Já jogou... E você vê o grupo aí, Alder. Eles estão, alguns deles, bem machucados. O Torin e o Jorg, principalmente. É Jorg ou Jorg que você fala? É Jorg. É, o Jorg e o Torin machucados, né? A roupa de alguns deles, tipo, meio mal trapilha e tal. Marcas de sangue pelo corpo. E eles não estão, quantas mulheres possíveis, também não estão tão ruins assim. Eu já vi pessoas muito melhores. No momento em que eu vejo o Alder, eu já falo em alto e bom tom. Melhor resolvermos isto rápido. Não gosto de deixar pessoas esperando. Pelo menos, eu viro pra ele e falo. Pelo menos fala um bom dia, cara. Bom dia, Alder. Vem ajudar a gente. É o quê? Vem ajudar a gente ou tem alguma mensagem da Lumia para nós? Não, os pessoal do barco ouviram o som e me mandaram aqui pra verificar se estava tudo bem. Entendo. A gente está seguindo até o depósito. Vamos conosco? Talvez tenha inimigos poderosos lá. Beleza. Vou aproveitar, então, e invocar ajuda. Só de olho. Concentra assim. Surge um círculo mágico no chão, né? Meio de luz, assim. E enquanto ele vai concentrando, editando palavras arcanas em celestial, surge do círculo uma criatura angelical. Vou tirar ela. Um arcanjo da justiça. Faça o comentário de lado. Por um segundo, achei que seria um demônio. Vamos. Por que quando todo mundo pensa que uma coisa é um demônio? Não faço ideia. A reputação dos sumolers não é muito boa. Beleza. Agora que estamos todos juntos, depósito. A gente está descendo. A pergunta é, a gente está descendo furtivo? A gente está descendo de qualquer jeito? A moda caralho. Olha, da última vez que eu tentei, que eu taquei curtividade, deu muito ruim. Não, relaxa. Eu estava dando o teu curtinho, eu fico com uma bigorna caindo. Bom, talvez a gente consiga mandar alguém na frente para dar uma olhada, alguém que seja mais discreto. Eu acho que nesse momento todos os olhos viram para o Tamor. Então, se tiver que usar iluminação, acho que não funciona tanto. Mas eu posso tentar. Está durante o dia ainda. Deve ser uma da tarde, no máximo. Vocês fizeram a expedição durante o dia, porque, teoricamente, é meio seguro, né? Não, só para... Caso você ver, muito escuro lá dentro, eu tenho que usar uma tocha para iluminar, tipo, furtividade não existe. É só por isso. Mas eu posso tentar. Eu creio que o nosso companheiro, o Jorg, possa fazer isso. Nosso companheiro é quem? O Jorg, é. Eu não sei falar. Ah, eu? Esse carinho aqui. Eu olho assim, eu falo assim, o Tamor se provou mais silencioso do que eu. Mas se ele quiser que eu vá, eu vou. Bem, vamos juntos. Ok. Estamos indo lá, cara. Tipo, beleza. Estou arrumando coisas aqui no mapa. E vocês vão indo aí na frente, furtivamente. Rolem furtividade para mim, por favor. Role. Desculpa, tá, Foxx. Vejando que já... Eu acho que hoje não é meu dia. Vai tropeçar e cai na água. Aí, ó. Não, mas está indo só o Jorg e o Tamor. Calma, calma. Você fala do Senão, Alder. É, cara, é só... Caralho, eu não estou nem achando a frente de verdade. Peraí. Vocês não foram. Se você clicar no seu top, você pode clicar em Skills lá em cima e tem Stealth. Ah, beleza. Mais fácil. O meu está em português. Eu juro que eu não entendo como isso funciona. Eu realmente não entendo. Como é que ele está trazendo esse negócio? Nunca vi trazido. É, está aqui. Comprasse, avaliação, blefa, calma aí, furtividade. Nup, 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 nup. Eu avisei. Minha estratégia é essa. Ele vai para um lado e eu vou para o outro. Aí eu vou para ele e eu fico furtivo. Faz sentido. Faz sentido. Cadê um troço onde tem a preditação, furtividade? Acho aí. Bem, Tamori Yorg está uma dianteira, né? Para tentar chegar até o depósito. O Tamori vai devagarzinho, com uma ponta do pé atrás da outra, assim. Evitando o grama, que não faz barulho, né? Que você está pisando apenas na areia e a gente não faz barulho. Já o Yorg vai andando sobre a madeira, assim, sabe? Tipo, ele vai pisando e vai... Nossa, a madeira é muito úmida, sabe? De porto. Mas estava tudo bem. Sem problema nenhum. Aí logo na sua frente você encontrou uma caixa pesada, barrando o caminho. E você resolve pegar a caixa, né? E tirá-la do local. Porém, essa caixa, quando você faz isso, né? Quando você pega ela para fazer isso, ela abre, sabe? E cai rezenas de peixe. Por toda a região. Nossa. Pessoal... Pessoal, bota aquela mão na cara. O meu rosto está na Boker Face completa. Eu não vou me intimidar por isso. Eu só fico pensando que, caralho, poderia ser comido isso aqui. Pessoal do chat, alto ou baixo para dar merda? Eu estou andando... Eu estou andando como se... O ataque vai ser tipo um sharknado, só que dos peixe mortos aí. Cara, peixe zumbi. Então, vai ser um sharknado de peixe zumbi. Eu estou andando como se eu estivesse batendo um martelo numa bigorna. Olha, eu vou considerar o do... O que não é o Fael. O que não é o Fael, eu vou dar injusto com vocês. Então, eu vou... TDAH diário. Ele pediu alto e rolou baixo. Então, apesar dessa cena, assim, digna de um filme do Jim Carrey, York, aparentemente, isso não atrata a atenção de nenhum zumbi. Talvez não tenha zumbis nessa área, ou talvez os que tenham nessa área estejam ocupados fazendo alguma outra coisa. Tu de acordo com o plano. Comendo atum. Beleza, cara. Estou me aproximando aí, né? É nóis. Você aproxima um forte. Da casa, na verdade, né? Aqui é o forte. É o depósito. Estou com um dos bizarros na cabeça. Vamos colocar vocês aqui. Oh, boy. Só estão os dois por enquanto aqui, né? Que foram fazer scout. Uhum. Indica da lado da casa para evitar problemas. 5. É possível que quem não esteja no local não consiga enxergar nada, viu, gente? Uhum. Não se assustem. É... Beleza. Oh, meu Deus. Estão instalados? É, não vejo do outro lado, é. É, esqueci isso. Enfim. Então, vocês sabem, Flop, você sabe que o Yorg está do outro lado da casa e o Yorg sabe que o Tamor está do outro lado da casa, tá, né? Uhum. Beleza, show. Primeiro eu quero olhar esse bagulhete aqui. É tipo um poço? Né? Vai que, sei lá. Beleza. Sai satando aí. Você olha bem para aí, né? E realmente parece um poço. Você percebe que as águas daí estão meio escuras, sabe? Como se alguma coisa tivesse caído. Parece mescau. Basicamente. Como se alguma coisa tivesse caído aí na água. A água não parece muito potável. Caralho, meu brother. Ok. Uhum. Beleza. Dá para ver claramente que a água não parece muito potável, né? Sim, sim. Ou está escuro, assim. Cara, ela parece uma espécie de lama. Não uma lama muito densa, assim, mas uma lama menos espessa. Uma lama fraca. Uma água de lamação. Uma água que veio, talvez, de um bang, coisas assim. Não é normal um poço ter esse tipo de água. Posso usar um Detect Magic aí? Vai que, né? Vai que, né? Beleza. Você conjura a magia e aponta a tua poço. Cara, a água não é mágica em si. Ou é? Uhum. Eu não lembro. Ela tem uma aura bem fraca de magia, assim. Essa água bem fraquinha. Tênue. É. Você tem... Você tem... Knowledge Arcane? Arcanismo tem? Pelo menos eu acredito que tem. Vamos lá. Trissus. Arcanismo tem uma arcada aqui, sim. Pode rolar. É, não. Essa skill não é treinada, tá? Você não tem ela, na verdade. Não tem? É porque... Ela é uma skill de base. Ah, sim, sim. Realmente, é que eu vi marcadinho aqui. Ok, esquece isso. Ela ainda não tem nada. Você não tem. Você não consegue identificar o que tipo de aura é essa. Mas tem uma aura mágica bem fraca, bem tênue aí. Parece que a aura que você encontrou, nas outras funções que você já explorou já. Entendi. Aí, se você está mais concentrado, ela parece um pouco mais evidente. Beleza. Não, eu... Estou com distância dessa água aí, meu brother. Vamos lá, né? Se você quer a porta, eu vou ir para o rumo da porta. E vocês, amor. O que tal? O que você faz? O que você faz? Tá. É... Aqui no canto é uma janela, né? Ah, putz, Fael. Você tem que falar. Eu não vejo. Fala que eu não vejo luz. Eu ia perguntar isso, mas eu pensei que o Fael tinha avisando os nossos personagens tudo. Tinha que avisar. Eu não me pergunto no chat. Ah, pera. Cara, é que eu não ia fácil. Não era fácil. Pera aí. Eu não tinha uns olhinhos que eu enfiava aí. Não é mais fácil dar o controle da nossa ficha pro Fael? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Sério? Caralho. É, essas telas lá de token, às vezes, dá um... Não, não. Se eu estivesse sozinho no RO20, ela ia até aqui de boa. Porque é rápido. Agora tem gente ficar muito lento pro mestre. Muito lento. Isso aqui. Vou tentar fazer isso. O cara, você pode criar uma câmera pro Fael. É, o que o Fael dizia antigamente. A gente desse mapa não tem ainda. Faz um token invisível e dá controle pra ele. Você vê agora, Fael? Ué, o Fael não tava enxergando no mapa anterior. O ponto de luz você podia puxar pra cá. Não, é que o mapa anterior não tinha... Não tinha visão. Ah, entendi. Talvez ele controlasse um de vocês. Não, é que é o mapa. Você controla agora, Fael? Você vê agora, Fael? Eu vou ver o Tamor. Agora você vê os dois. Show. Beleza. Então, o Jorg talvez nesse posto foi do lado deles. Pessoas que não viram nada. Isso. Beleza. É que essas são duas portas? O que você faz enquanto o Jorg está examinando as portas? Cara, tem uma porta aí desse lado. Inclusive, dá pra enxergar por entre elas se você olhar bem direitinho assim, sabe? Eu vou tentar. Beleza. Então, você se encaminha aí, tenta fazer pouco barulho. Rola um stealth. Essa é uma porta antes de você estar aí. Achei que você estava pulando aqui embaixo. Aí eu meti uma porta. É aqui, né? Tá. Isso. E aí é uma janela de madeira, né? E dá pra tentar olhar por entre as frestas da madeira que eu tenho lá dentro. Rola pra mim um stealth. Deixa eu ver se liga aqui. Deixa eu te perceber. Ok. Stealth. Beleza. Vamos ver a perception dos zumbis. Meu Deus. Nah. Beleza. E você, tipo, bem silenciosamente vai até aí e olha por entre as frestinhas da madeira. Você vê três zumbis usando escudo, espada e uma armadura. Eles são mais ou menos parecidos com isto aqui. Na verdade, eu tô vendo cinco. Tá vendo cinco? Ok. Esqueci de colocar o negócio aí dentro, então. É, você vê cinco. É que eu tirei muito bem no teste de percepção. Esse zumbi aí, tô usando uma armadura bem zoada. As armaduras que eles estão usando são melhores do que essa, tá? É que foi a única imagem que eu achei de zumbi com escudo e armadura. Que não era uma full plate. Que não era uma full plate deles também, não. É uma cota de malha. Daquimicamente, porque eles estão usando. Ok. E eles parecem, como eu posso dizer, estar vagando aí por dentro dessa sala, como se fosse uma espécie de ronda, mas uma ronda um tanto quanto mal feita. Eles estão andando em círculo, sabe? Como se a obrigação deles, enquanto vivos, que era fazer ronda, meio que permaneceu nos corpos pútridos deles quando morreram. Mas, claro, eles perderam um pouco da passagem de pensar. Apenas a um automático, uma espécie de memória muscular, sabe? Uhum. É tipo, na reversal russa, o zumbi se protege da casa dos atacantes, né? Exato. A gente quebra janelas e invade lá dentro. E, Org, eu vou tentar olhar também pela prestinha, hein? Onde também são prechinhas. Ah, são prechinhas? Rola o seu stealth, para ver se eles vão te perceber. Eita, beleza. Beleza. Assim que você coloca o rosto assim na janela, os zumbis estão codeando aqui, você está fazendo uma seranda de serandinha de mortos vivos, sabe? Uhum. E assim que você, tipo, coloca a cara na janela, assim, o zumbi que está passando por aqui, ele meio que olha para você. Ele, uhum, vira assim, olha o seu rosto assim, e saca a espada dele. Ok, é nesse momento que eu me afasto lentamente, e começo a pressar o passo para sair de fora daí. Até o zumbi abrir a porta, sei lá. É nesse momento que eu rolo a iniciativa, vamos ver o que acontece. Nesse momento que o zumbi vai pular em cima de você. Mas pelo menos eu consigo ver, é o que eu não vejo. Eu não abri aqui a porta, você consegue ver sim. Ainda bem que eu não fui visto. Porque eles estão fazendo o zumbi. Eu perguntei, você vai estar vendo o cara correr para a fora da casa? Não se preocupe, você vai ver agora. Depende do que eles forem fazer. Eles forem ficar na deles, talvez não. Se eles forem correr no zumbi, vocês percebem, vocês estão passando de longe, e tipo, é um campo meio aberto, sabe? Então dá para ver de boa. E eles lá. Sim. Rolou também Fox. Rolou. Isso é uma iniciativa incrível. Bem, Fox, você está com a rodada de surpresa, tá? Você pode agir antes de todo mundo nesse turno, porque ninguém te percebeu aí. Uhul. Tá bom. Jogo é iniciativa só para quem estava aí. A gente não está a distância vendo isso, não? Vocês não sabem o que está acontecendo ainda, sabe? Vocês não sabem o que aconteceu ainda, não é o que eles vão fazer. Ah, tudo bem, tudo bem. É... Caio. Oi. Essa pedra que tem aqui, ela é muito alta. O que você quer fazer exatamente? Qual é a sua ideia? Você quer subir aí? Eu quero subir. Eu quero buscar cobertura. Você consegue subir aí? Ela deve ter mais ou menos uns 10 metros, uns 10 pés de altura, uns 3 metros de altura. Essa rodada, por enquanto, eu vou aproveitar para só me mover, para subir aqui em cima. Beleza. Você tem climb? Tenho, tenho. Não é muito difícil, não. É uma pedra fácil de subir, só não vai... Tranquilo. Você começa a subir a pedra aí. Enquanto isso, deixa eu colocar uma música de combate aqui. O primeiro agir é o zumbi número 4. O número 4 vai andando, vagarosamente, até a porta. E para o fronteiro aqui. Beleza. Ok. Cara... Calma, 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 calma. Tem um zumbi que você não está vendo. Ah, não. Você vê essa porta sendo aberta aqui. E outro zumbi aparecer ali atrás. Agora é você. Ah, ok. Estava no quarto. Tranquilo. Beleza, o zumbi abri a porta. Cara, eu vou dar uma afastada daí. Essa pedra é alta, né? Eu vejo que o tamor sobe lá, ou o tamor está furtivo até para mim? Está furtivo até para mim, né? Enfim. Fala a Perception. Beleza. Eu vou... Você olha para a pedra, assim, meu Deus, o que está acontecendo? Em base, eu ia chegar furtivo lá e depois ia balançar o braço para dar sinal para o povo lá no fundo, que deu merda, mas... Beleza. E Org, você consegue enxergá-lo, sem problema nenhum. Beleza, cara. Eu vou tentar subir nessa pedra também. Não sei se o zumbi sobe na pedra. Mas... Tenta, né? Vamos lá. Eu também vou tentar. Aqui... Aqui eu vou fazer que nem no jogo. Pula na pedra, pula no telhado da casa. Não. Mestre, eu vou abrir mão, não vou fazer isso. A melhor coisa que eu faço é não fazer isso. Eu vou me afastar para o outro lado, do lado onde está o pessoal. Eu vejo o tamor lá em cima, aí eu vejo que ele está em uma posição boa, sei lá, talvez os zumbis não perceberam ele. Eu penso em subir, mas não. Eu vou voltar para onde está o pessoal. Eu não sou bom em escalar essas paradas. Eu... Cala, eu vou tentar me movimentar ao máximo, tá ligado? Para ver se eles... Eu ver se eles estão visíveis para mim, eu dou uma cena assim, chamando eles para cá. Beleza. Pessoas que estão lá atrás. Rola em perception para mim. Se vocês percebem o tamor. É nessa hora que aparece familiar que nunca apareceu. O Vioga percepção do Tairael. Oi! Ah, pelo menos... Ah, eu joguei stealth. Pô, foi mal. É que o chat subiu, eu não consegui apertar o botão. Boa, caralho. Caramba, vocês estão... Caramba! Estamos atentos, estamos atentos. Nem precisava lá mais. Vocês veem lá o Yorg, mandando a mão assim, chamando vocês. Esse bichinho... Eu afastei o máximo da porta, viu? Afastei o máximo da porta possível. Caras, nesse momento eu começo a correr. E foda o superajudo que a minha armadura fizer. Eu vou tentar chegar lá. Você pode correr até ele, vocês vão ação de run, se você quiser. Você pode vir até aqui. Você quer fazer isso, Yorg? Uma ação de run, você chega lá. Não, vou até lá. Vamos lá. Você vê o Yorg correndo, só correndo. Help! Eu nem precisava notar. Não, eu não estou gritando help, não. Minha cara está o mais impecável possível. Só que o meu corpo, eu estou correndo rapidão, balançando a mão assim. Vem, vem. E eu estou correndo para um deles. Tá ligado? Minha calma pode... Meu rosto pode estar até calmo, mas meu corpo não está calmo de maneira nenhuma. Meu Deus. O que aconteceu, o cara, o companheiro e o Yorg? Vai estar assim? Os zumbis me viram. Eu acho que eles vão vir até nós. Mas o Tamor está seguro. Pelo menos eu acredito que o Tamor está seguro. Vamos até lá? Vamos esperá-los aqui? Vamos ajudar o Tamor, ele não pode ficar sozinho lá. Faz sentido. Vamos. Beleza. Bom, poderíamos pensar em uma... Poderíamos pensar em uma espécie de armadilha, mas não vai dar muito certo. É, eles já estão vindo, cara. Temos pouco tempo. Oi, Kai. Eu acho melhor você jogar a gente para outro mapa, porque senão vão ser duas turn orders diferentes, não? É. Tem razão, tem razão. Tem razão. Eu vejo, mas... É bom, cadê? Isso. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu puxar outro mapa. Eu vou considerar que se todo mundo dá ação de run, vocês chegam lá em um turno, beleza? Beleza. Show. Beleza. Eu acho que só é o cox, a gente vai chamar a atenção de todos os zumbis. Esse aqui não está jogando, calma. É o Alder, o Tirael, a Boa Noite, Sangue de Lê, Yorg, Eu já estou lá. E falta alguém. Samael, está aqui. Então, podem rolar a iniciativa, vocês vão gastar um turno para chegar lá, beleza? Ok. Ok. Grande diferença! De 4 a 5. Beleza, só vai começar a contar o outro de vocês quando chegar no último zumbi ali, beleza? Que é o zumbi que rolou um do dado. Aí eu organizo a iniciativa de vocês. Nossa, finalmente vou jogar antes da Boa Noite, velho. Zumbi 1, ele sai aqui. Começa assim, caminhar para cá. Ele vem até aqui e ele rola Perception, para ver se eu noto o Fox. Cara, esse zumbi já saiu como uma porta. Ele não percebe nada. Zumbi 6. Cadê o zumbi 6? Vai ficar na sua caminhada até aqui, porque ele está longe demais para fazer alguma coisa. Tamor, sua vez. Eu consigo subir na casa? Você vai tentar pular na casa? É. E não morrer no Procente. Essa dificuldade é um pouco difícil. Olha, nível 1. Você não consegue correr para dar o Start Jump. Eu acho que ela é um pouco alta por conta disso. Normalmente, a dificuldade seria 10. Aí, como você não vai ter o... O inscrito correr... Athletics, Square Finder. Deixa eu olhar aqui, eu não sei de cabeça. Eu acho que dobra. Não posso enganar nada. Não, não chama Athletics? Chama... Chama... Acrobatics, né? Athletics é em outro sistema. Acrobatics. É. Deixa eu ver aqui. É, dobra. Então, o DC é 20. Você sabe que é um pouco difícil. Boleza. Só tem que ter a 15. Rapaz. Boa. E você pula em cima da casa, assim. Paf. E... O topo da casa, né? É... Tem madeira e tem palha em cima. Você pula aí. Uff. Você percebe que não muito firme, mas aumentou o seu peso por enquanto. Obviamente, a sua stealth foi para o galgo abaixo, tá? Tudo bem. É um gato, é só um gato. Eu subo no telhado e vou atirar no zumbi 1. Beleza. Você pula no telhado, você está bastante alto aí, saca o seu arco e sua flecha e atira no zumbi 1. Ah, muito bom. E se você atira a flecha assim, ela bate de raspão na armadura, né? Na armadura de placas. Não, na armadura de camas que protege ele e é refletida para longe. Zumbi 2. Ele vai andando até aqui e acaba o tom dele aqui. Zumbi 3. Ele sai até aqui. Agora acabou o último zumbi. Reestartou a turn order. Primeiro dia, o zumbi 4. O zumbi 4 sai andando até aqui. Ele vê você que está aí em cima do Fox. Ele levanta a salta para cima assim. Te ameaçando. Mas não tem nenhuma... Vamos ver muito com isso. Alder, sua vez. Você vai correndo até lá? Alder, você está montado. Você vai correndo até lá? Você está distante ainda. Você está uns 60 feet de lá, mais ou menos. Ah, eu vou. Beleza. Então você chegou aqui. Você está aqui onde você está mesmo nesse mapa agora. Samael. Eu vou atrasar a minha iniciativa para jogar com a Boa Noite. Junto com a Boa Noite. Ah, você falou tanto que vai. O negócio, quando ela vem antes, eu não consigo atrasar ela. Entendeu a questão? Zumbi 5 apenas andando. Yorg, sua vez. Cara, é o seguinte. A gente está aqui nesse ponto aqui do mapa mesmo? Ou tem que usar a ação de movimento para chegar? Tem que usar a ação de corrida, que é a situação incompleta, para chegar até aí. Beleza. Não, beleza. Chega até aqui. Então você está batendo recorde de maratona, né? Foi correndo e voltou correndo. Fiz da corrida. Ok, beleza. Beleza. Zairael, vai até você também, Alder? Vai, ele me acompanha. Beleza. E o Eidolon está correndo até aí. Samael, boa noite. Eu vou andando o máximo que dá. Eu vou 40 feet. Oi. Então eu venho para cá. Vocês podem andar. Vocês gastam o turno inteiro para chegar aí, na verdade, onde vocês estão. Vocês estão lá atrás ainda. Boa noite para não chegar mais longe se você quiser, que ela corre mais que vocês, né? Bom, você deve ler maior. Não, espera aí. A gente chegou onde a gente está nesse turno? Isso, exatamente. É um turno para chegar até aí comigo. Então não tem muito mais o que fazer, então. A boa noite, se você quiser, pode ir mais para frente. Porque ela corre mais. Ah, eu vou deixá-la aqui, ó. Espera aí. Ai, meu Deus. Ela vai parar aqui. Beleza. Zumbi 6. Pena sair da porta. Zumbi 1. Ele vem até aqui. E tenta te bater com a espada, Tamor. Mas você está muito mais alto. Ele está lá balançando a espada, assim, a uns 2 metros de distância de você. Puxou? Puxou? Tamor, sua vez. Tá. Eu puxo da cintura um machadinho de arremesso e jogo na testa dele. Cara, depois eu queria tirar uma dúvida. Diga. Eu vi que derra para adicionar ataques no token. Aparece lá em cima, tipo, A1, A2, A3. Eu só queria saber como é que faço isso depois. Ah, eu não fiz para você, né? Eu que faço isso. Não é automático, não. Eu queria o token, a habilidade, a habilidade do seu personagem, né? E para falar, a gente não fiz para você. Eu esqueci de fazer para você. Mas, já vai aqui. Um arremesso. Rapaz. Machadada na testa. É, corte, né? Você é um machado. É. Você arremessa o machado, assim, ele vai rodando no ar. Pega na testa do zumbi. Você vê aquela carne puta, ele vai sendo cortada. E um osso da cabeça sendo rachado, assim. Ele apenas toma para o lado. O machado. Morreu já? É um zumbi, né, cara? Ah, caralho. O zumbi é uma prova morta que existe vida após a morte. É que ele tem uma seia alta, mas vinte. Ah, sim. É que eu fiquei com o cagaço desses bichos. Meu Deus. Torin vai correndo também. Chega aí, Torin? É. Eu não sei onde é que o personagem vai chegar. É, ele chega aí. Vem na... Vem na... Vem na... Vem na... Vem na cantiga todo mundo aí. Antes de retar as pessoas. Você pode mandar o cagado pro lado e tal. Mas esse, tipo, pequeno espacinho aqui do lado. Aqui, mais ou menos? Sei lá. Não, não. Não, não. Aquele cagado onde você estava. Isso. Aqui? Isso, pode ser aí. Ah, eu estava aqui no meio. É, não. Pode ser aqui, pode ser aqui. Vai lá, vai lá. Fica aí na frente. Pode ser qualquer lugar aqui, ó. Se vocês chegarem. Beleza. Não, eu sei. Eu quero saber onde é que eu vou andar a torno completo. É, você vai andar... Quanto é a velocidade? Eu acho que é 7,5. Deve ser 20. Fala, fala inglês. É mais fácil. 20. Você anda 80, você chega aí. Você chega aí sem problema nenhum. Uma torno completa. É uma ação de run. Você corre quatro vezes a velocidade. Só que agora você chega aí em Fat Footage. Você chega aí em pouca defesa. Mas as pessoas não estão usando pouca defesa. Beleza. Eu, basicamente, estou aqui próximo da Boa Noite. Não, não. Você tem que ficar aqui nesse quadrado. Você não entendeu. É, no quadrado. Ah, tá. Entendi. Ah, agora entendi. Beleza. Boa Noite, não é mais que vocês. Estão lá longe. Estão lá longe do mapa. Você lembrou do outro mapa. Beleza. Eu entendi que a gente estava aqui. Não, não. Vocês chegam aí nesse quadrado. Zumbi 5 chega aqui. Olha para você assim. Vê o colega dele caído. E eu vou pedir para o chat falar um alto ou baixo. Ver se ele vai ter um insight muito bom. Ver se você lembra da vida dele. Vai lá, chat. Um alto ou baixo aí, chat. Ver se você não viu e vai se lembrar da vida dele. Alto ou baixo para dar merda, basicamente. Sim. Vamos se lembrar da vida dele. Então, ele olha para o machadinho na testa do colega, assim. Até pensa em pegar por um instante. Mas ele desiste. E olha que eu posso, você com a espada. Abraço para esse TDAH diário aí. Já salvou a gente duas vezes. Obrigadão. Valeu pela parceria. São Godelê, sua vez. Você corre até aí? É, eu só chego aí. Eu só chego aí. Zumbi 1, ele anda até aqui. Zumbi 4, que está aqui. Ele anda até aqui. E vê vocês do outro lado. E já meio que prepara para estar com você tudo dele. Beleza. Virou o turno Alder. Agora você está aí de fato. Pode ir novamente. Vamos lá. Alder? Alder? Eu vou me aproximar até a porta da casa. E olhar lá dentro. Beleza. Você anda 30 feet. Você vai andar até qual porta exatamente. Quais são as portas? Onde estão? A porta mesmo é só essa aqui. E essa aqui do outro lado. Isso aí são janelas. Mas você pode olhar para as janelas. É mais fácil. Tá, eu vou até essa aqui, então. Beleza. Você chega até aí e abre a porta, então. Você andou 35, eu acho. Ah, ele andou duas vezes. Ah, não. Cara, aparentemente é o resto de uma cozinha com comida apodrecida, sabe? Aqui tinha algumas verduras, alguns legumes e tal. Mas devido a... Provavelmente... 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 Caio? Caio. Caio is no more. Caio, caiu. Eita. Mas não tem mais nada aqui. Eita, falou. Caramba. Ficou em coma por dois dias. Quando que eu caiu? Isso, cara, 84 anos. Você estava descrevendo a cozinha e caiu. Você falou provavelmente, aí sumiu. Tipo, essa cozinha aí, ela aparentemente não tem nenhuma criatura dentro dela. Aqui no canto, né, você vê comida. Provavelmente tem que ter um depósito de comida aqui. Verduras, legumes, frutas e tal. Mas todas apodrecidas. Mas aqui no canto tem alguma carne que tinha necessidade preparada pra comida. Atualmente apodrecida. Um cheiro forte de carniça, assim, vem daqui. Tá cheio de moscas aqui, rodinha, na sala inteira. E tem alguns passos no chão, assim, sabe? Dando que alguma criatura andava por aqui. Aparentemente as caveiras. Outra coisa que você nota, quando você olha pela sala, é que essa porta aqui que você está aumentando, ela normalmente era trancada por dentro. Aparentemente alguém destrancou. Sabe? Como se alguém tivesse entrado aqui já, depois da merda. Você olha pra trás e você passa. A gente faz muito trabalho fazer isso. Que pariu. Vamos lá. Cara, tinha olho pra você aqui, não tinha? Da outra vez. Ou não tinha? Então. A última vez que eu vi esses olhos, foi na campanha do... em Rebels. Normalmente você dava um olhinho estranho pra ele. Dá uma mesa no olho. Não tinha olho aqui, não tô achando. Eu lembro só em Rebels também. Eu bato o floco de neve. Então, eu teoricamente, eu já era pra ter um olho aqui em algum lugar, mas eu não tô achando esse olho, então eu não usei isso aqui ainda. Beleza. Você tá vendo todo mundo? Beleza. Alden, então, você percebe que essa porta aí pra qual você entrou, ela já tava meio que solta, não tinha que fazer nenhuma força. Alguém já arrombou essa porta, aparentemente. E você vê passos, bem mais determinados, aqui atrás, andando nessa areia, indo pra cima. Então, alguém, vivo, provavelmente entrou aqui e foi embora. Você acha que é vivo? Porque os passos estão bastante... Não parece passos de bêbado, sabe? Zumbi anda com passos de bêbado. Parece passos bastante normais. Arrastados. Parece passos normais. Não é alguém se cambaleando pra andar. Beleza. Parece o Zumbi que tava procurando uma coisa, não achou e foi embora. Ah, o que veio, pegou alguma coisa e foi embora. Isso não dá pra ser certeza. Verdade. Beleza. Zumbi número 5. Bem, ele ouviu a porta abrindo aí, então ele vai até aqui. E você vê um Zumbi brotando aqui. Ele olha pra você com cara de morto, saca-se mitarra e prepara-se pra atacar você no próximo turno. Jorg, sua vez. Beleza, cara. Cara, eu não vou me colocar em uma posição muito ligosa não, mas eu vou chegar até aqui, mais ou menos. Eu vou acertar aquele Zumbi, o Zumbi 4, com a Heavy Crossbow. Acho que pega, que são 300 milhões de pés. Ok. Meu Deus. Pegou, não? E você atira com a sua Heavy Crossbow, tipo, e ela vai longe, sabe? Nem chega a bater na criatura. Ai, ai. Você vai pra alguns metros. E lá vamos nós. Ai, Rael, sua vez. Beleza. Eu vou até o Alder, posso fazer ele se mover até a frente do Alder? Alder, Alder, Alder. Quanto ele anda? Pode. Com dois turnos, pode sim. Então, o Tarahel vai flutuando, andando, e para aqui na frente do Alder. Exatamente na frente? Pode mexer ele aí, se você quiser colocar ele aí. E deixa ele preparado com uma espada, né? No próximo turno. Ele tá aí com a espada na mão, pronta para o que vier. Samael, sua vez. Eu vou dar Double Move até aqui. E vou deixar a Boa Noite parada do meu lado com uma com uma ação preparada. Se alguém vier, ela ataca. Peraí, se alguém vier, é inimigo, né? Ah, lógico. Beleza. Boa Noite. É isso, ela vai ficar com a ação preparada. Ah, beleza, beleza, beleza. Zumbi 6. Zumbi 6 tá aqui. Ele vem andando até aqui. Para o turno dele aqui. Zumbi 1. Zumbi 1, ele vai estar lá aqui, vou rolar Clyde pro Zumbi. Nunca na minha vida eu achei que ia rolar Clyde. O Zumbi 1 morreu. O Zumbi 1 morreu. 1 morreu? Tem razão, 1 morreu. É, realmente. É, mas... Ele já estava morto, né? Os dois zumbi... Pois é. Osófico isso. Sua vez, Tamor. Ah, tá. É... Eu vou... Eu vou jogar outro machadinho no Zumbi 3 agora. Cara, nem precisava da gente. O Tamor tá... ounando. Eita! Rapaz! Meu Deus! Quase, hein? Você atira a machadinha assim com força. Cara, ela não pega exatamente no meio da testa como no Zumbi. Mas ela pega de lado, assim, tira o elmo dele fora e corta uma orelha dele. Mas ele ainda está em pé. Está se balançando. Meu Deus, esse Zumbi tem HP, hein? Beleza, não foi crítico, não acertou o crítico. Foi só ataque normal. É, sim. Torino, sua vez. Ah, tô incompleto. Acho que eu fico do lado do... do Samuel. Só tem que ter o Atul que entra lá. Samuel. Alguém faça um carinho nesse cachorro. Estou ouvindo ele chorando de longe. Eu acho que só dá pra... Eu acho que só dá pra... chegar aqui do lado do Samuel e pronto, né? Beleza. O Zumbi 2, ele vai andando até aqui e para aqui, porque ele não anda muito no torno dele. Sangodlê, sua vez. Sugar. Eu venho até aqui e solto Guidance Simbona. Beleza. Os espíritos inspirarão, guiarão o ataque de sua pantera. Você toca uma boa noite assim e ela tem um espírito dando coragem pra ela. ser espírito do que da carta com o tigre, para falar a verdade. O espírito do steak na frente dela, assim, sabe? Coragem pra ela. Qual é o bonus que isso dá? Mais um. Mais um ataque num dono ou... ou... Mais um e um teste, basicamente. Guidance, né? No primeiro teste, num teste só. É, num teste só. Ah, tá beleza. Mas se eu não me engano serve pra ataque. Por que ela quiser que ela escolhe. Ela tem um turno pra escolher. Então nesse teste eu vou usar. Ela vai usar não pra ataque. Ela não é exatamente muito... Meu Deus, eu vou guardar pra um teste de save que acontecer. Não, né? Beleza. E apenas anda pra cá. E cadê o zumbi 4? O zumbi 4 tá aqui. O zumbi 4 corre até você, Torinho. Oh! E te bate. Meu Deus. O along suor dele vem correndo em você. É porque eu fiz mais barulho, né? É porque era o único que eu tava pra meter a charge. Por causa da linha reta. Beleza. Ele vem e te bate assim com muita força, cara. Muita força. Tanta força que ele quase joga o braço dele longe, sabe? E erra você. Ele perdeu o controle do movimento dele. Eu me vejo tão emocionado e errou. Vai jogar o braço fora. Calma. uma vez. Beleza. É... As minhas armas são uma espada longa e um arco, correto? Não lembro. Peraí. Você sabe usar essas armas? Acho que sei. Eu acho que... coloquei elas nas habilidades. você é elfo, por um acaso? É, você sabe, você sabe. Meio elfo. Meio elfo, eu não sei que você sabe usar isso não. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Só se ele tiver trait racial. Então você não sabe usar não. Dá um tapa no zumbi, então. Deixa eu ver se os equipamentos que estão aqui... É, você não sabe usar armas não. Pode usar uma mais simples, se você quiser. Ah, não. É que... Eu tenho... Nos três, eu comprei... As Astral Arms Arco Longo. E no feat, como de Rafa, a Machial Weapons, eu escolhi a Espada Longa. Ah, tá. Você sabe usar a Espada Longa, então. Você sabe, né? Você sabe usar sim. Nos traits, você pegou... Ancestral Weapons? Arco Longo. Beleza. Por isso, você perde a Databrity, né? Você não tem o Databrity, você não tem o feat extra. Então tá certo, tá certo sim. É que não equipa... Opa! Sério, cara. Tá bom, então... Eu vou sacar o Arco Longo e tentar dar uma flechada nesse zumbi aqui do caralho. Beleza. Então você saca o Arco Longo, tem pessoas na sua frente que podem atrapalhar um pouquinho o seu ataque, né? Mas pode... Pode rolar, assim que eu queria para você o Macro. Ah... Ok. Eu queria o Macro. Vamos aos seus ataques. Pode rolar. E você atira com o Arco, assim, mexendo com o Tyrael na sua oferecida de errar e acaba atirando, pega um desses barris aí da cozinha. depois é o Zumbi 5. Você quer andar? Você pode andar também se quiser, viu? Vou me impulsionar aqui ou no lado, aqui melhor, para da próxima vez ter uma linha de tiro melhor. Beleza. Só uma pergunta. O Samuel não tinha preparado o ataque dele ou alguma coisa assim? Ah, é só quando atacar ele ou quando atacar... Não, era boa noite para o ataque preparado, aí não passou no range dela. Ah, show. Beleza. Zumbi número 5, né? Bem, o número 5 vai atacar o Tyrael, vai dar um charge nele. E bate ele com a espada longa. Vai um dano correndo, faz um corte com a espada. Caralho, está acontecendo um rolê muito louco do outro lado lá, velho. É, beleza. Cara, ele ataca você com a espada longa, mas o Tyrael apenas dá um passo para o lado e evita o golpe. Ai, ai. Yorg, de sua vez. Beleza. Mestre, para eu largar uma arma e pegar a outra, eu gasto o quê? Só para eu saber. Largar uma... Se você jogar no chão, é uma free action, sabe? Beleza. E pegar outra arma, é ação de movimento. É ação de movimento, né? Isso, isso. É free action. É, porque de todo jeito eu teria que recarregar minha heavy crossbow agora, né? Então... É o seguinte. Eu largo a heavy crossbow e pego e saco a minha rapieira. Já que esses zombies vão chegar perto, é melhor eu... É melhor eu atacar eles também. Enfim. Então é isso mesmo. Você vai querer andar? Você pode andar se quiser ainda. Pode andar? Ainda? Você gostou de tomar uma ação, você tem a segunda, né? Ah, beleza. Então... Cara, eu vou vir para cá. Vamos lá. Beleza. O meu rovinho está com a mensagem conectado aqui no momento. Você está mentindo isso ou não? Não, o meu está conectado. Apesar da minha internet está dando umas clicadas loucasso aqui na calma, você está de boa. Alô, voltei? Alô, oi? Está aí. Voltou. Está sim. Olha, isso aqui é culpa do cara do shopping que engerdeu o cabo de rede que não funciona direito. Eu estou no Wi-Fi aqui. Então... Nossa, tristeza. É sério, cara. Eu liguei aqui, não funcionou. Tenho que voltar lá para eu trocar. Espero que ele troque, né? Senão... Beleza. Jorg andô. Tyrael, sua vez. Vou sacar a espada e descer na cabeça do bicho. Beleza. Se você clicar em cima do Tyrael deve ter as armas dele lá. É, aqui. Espada longa. Isso, isso. Só clicar nesse botão. Lá vai. Beleza. 16, acerta essa criatura. Deixa eu ver aqui. Acerta porque eu dei charge. Cara, aí o Tyrael, tipo... Muita força dá um golpe, assim... Na altura do pescoço da criatura e decapita o zumbi. Tipo, cai a cabeça de um lado e o corpo do outro, assim... Puf! Aí! Hum. Um golpe, assim, muito forte. Samael, sua vez. Eu vou atacar com o Great Sword, o zumbi. Beleza. Na verdade, Kai, eu vou agir com a Boa Noite primeiro, tá? Beleza. Eu vou dar um passo de ajuste com ela e vou dar full ataque no zumbi. Beleza. Ela dá um passo pra frente e... Eu acho que eu cliquei... Ah, tá certo. E ela dá a mordida, garra, garra. A mordida... O zumbi se bloqueia com o escudo dele. Ela morde o escudo dele. Mas as duas garras pegam certeira. Dilacera... Ela tem mais dois porque tá flanqueando comigo por causa do Pactectics. Não sei se vai diante de alguma coisa, né? Não, o mordida não ia se fazer do outro jeito, mas... Ah, então beleza. Confirmaria os golpes que acertaram. É isso. E tem mais um que você pode usar do... É verdade. Um dos ataques... Um dos ataques você tem mais um. Deixa eu ver aí. Mais três seria 14. Não acertou... Não, não acertou o Bite, não. Seria 15 a seada dele. Atualmente. Que ele deu charge. Agora, Caio, me tira uma dúvida. Rake? Rake, no caso, é o quê do... Que tá aqui? Eu não sei. Rake é quando você dá grapple na criatura, né? Você pode dar os golpes de Rake todo turno de graça. Ah, beleza. Outra forma de usar o Rake É quando você dá um charge Usando uma habilidade lá Que chama Pounce. Ela deve ganhar dinheiro mais alto. Porque você consegue dar um charge E fazer todos os seus ataques. Inclusive os Rakes. Ah, tá beleza, então. Sabe quando o gato pega a sua mão E bate o pé de trás? Isso é o Rake. Dói. Dói mesmo. Enfim, o zumbi tá vivo, né? O zumbi morreu. Esse aqui é da sua frente. Foi lacerado pelos golpes da noite. Agora eu vou andar até a... Aqui. Eu vou andar até aqui e vou preparar um... Opa. Até aqui e vou preparar uma ação. Quando o zumbi chegar eu bato. Beleza. Então quando o zumbi chegar você bate. Ah, e no caminho eu fiquei com o aspecto de touro. E eu ativei o Animal Focus. Zumbi 6. Tenta subir aqui o negócio. Epa, esse aqui eu vou tentar escalar o... Olha lá o climb do zumbi. Um zumbi tem que escalar. E ele escala, cara. E ele tá aqui. Esse meu zumbi subindo o negócio. Ele dando pra você, tá amor? Próximo turno, talvez, ele tenha de pular até você. Vamos atrapalhar antes. Ele tem um 20 natural pra pular até você, tá? Mas quem sabe ele canso. Vai que ele é um zumbi de Left 4 Dead. É. Às vezes, é. Beleza. Ou o zumbi de Resident Evil 5. Também. Pra frustrar a vida dele, eu dou um passo de ajuste. Ô, Guilherme. Tá dando retorno no seu microfone. Ah, calma aí. E eu preparação, já que eu vi que esses zumbis gostam de dar investida, pra jogar uma faca no zumbi 3. Se ele der investida. Beleza. Tá subindo. A gente vai jogar uma faca nele. Acabou. É, acabou o meu machado. Tá doido. Agora, é nas facas mesmo. Vocês estão vendo o barulho de ataque, gente? De quando dão os ataques de vocês? Não. Eu escuto. Não tá funcionando assim, Marco. Vocês ouvem? Eu não tô escutando. Deve ser porque, sei lá, eu não ataquei. Não, acho que eu dou. Enfim. Os outros eu não tô ouvindo. Eu acho que deve estar zoado o macro aqui, porque a minha internet tá zoada. Deixa eu tentar resolver isso aqui. Eu lembro que, nas outras campanhas, você já faz um tchá, tchá, né? Quando dão os ataques. Era pra estar funcionando aqui também, tecnicamente. É, na outra sessão tinha. Provavelmente todo mundo. Mas eu acho... É, o zumbi fica... Tá zoado. É, o zumbi faz barulho também, né? Tinha isso também. É, o macro não tá funcionando aqui. Pronto. Vai funcionar essa boss agora? Eu acho que não. O vídeo tá zoado, viu? Se não gosta de macro, o vídeo tá zoado. Não, é culpa do cara do cabo. Enferrou o roubinho. Você não roubou o rite mesmo. Não tá subindo os macros, sabe? Beleza. Torin, sua vez. Torin, você talvez seja multado. Ele está digitando. Pô, Torin. Que sacanagem, Torin. Pô, Torin. É isso que você faz... Oxe, Torin. Beleza. Zumbi 2 dá uma investida no Samael. Então ele tomara meu ataque de... Preparava, né? Preparava, né? Esse token aí eu gosto. Esse macrozinho de marcar de quem a vez. É, funcionou. Os macros voltaram. Olha só. Aê! Foi só falar. Não, eu fui lá resetar. Os macros. Opa! Eita, meu Deus! Opa, caralho! Tipo, algumas pessoas decapitam zumbis. Algumas pessoas enfiam machado no zumbi. Cara, você bateu no lado do zumbi, assim, sabe? A gente tinha armadura. E rasgou o zumbi e a armadura. Você cortou ele ao meio, assim. Como se fosse uma gelatina, um pudim. O Torin falou que está no lobby por algum motivo. É o Guilherme. É isso. Beleza, aí o zumbi foi pra Kukuya. Sangodlê é sua vez. Você nunca viu pessoas com tão pouco respeito aos mortos, que nem esse pessoal aí. Minha defesa não acertei ninguém. Os espíritos mortos estão no além. Esses são apenas os corpos. Minha defesa não acertei ninguém. Opa, peraí. Não te vejo. Nada pra cá. Venho pra cá. E... Solto! Ganha nesse Samael Beleza, Samael, você viu, você me olhando um tapinha nas suas costas e se sentir inspirado Beleza Os espíritos guiam o braço da sua espada Beleza, o zoom do E3 vai dar um charge no Samael, enquanto ele faz isso ele dispara a ação do... Você ativou minha cartamadilha Pense na facada E ele atira Caramba Acho que matou que o zumbi já tava ruim das pernas Eita, cortando tudo, craque Tá muito triste, Caio com a cabeça Você vê ele levantando a espada ao longo de você Para Caralho, ele tava muito triste Ele tava interpretando o zumbi O engraçado é que a gente ia ouvir o Caio de vários tempos diferentes Era o Caio do futuro falando com o Caio do passado e... E durou aí Era o Caio do aranha-versa E o Guilherme voltou pro lobby Beleza Eu vou desabretar o Skype aqui O Hangout Beleza Que não tá dando Justo Tá difícil Esse cabo tá aí trolando Beleza Tipo, você vê quando o zumbi... Você vê o zumbi correndo na sua direção, o Samael Ele levanta assim ao longo do suor de eu bater em você Mas quando ele chega perto de você, ele para assim, na sua frente E tomba pro lado Quando você olha pra ele no chão Você vê que tem uma madaga cravada na nuca dele E o Tamora em cima com coisas de lançamento, sabe? Eu faço um joinha pra ele E acaba o combate Tem um zumbi se for numa pedra, viu? Ah, ele... 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 Vez ele? Peraí Ele pula... Ele pula... Acrobatics e cai no chão e quebra a cabeça Esse é o Zumbi Caralho, velho Eu laiguei minha crossbow Preparei com a rapieira E de repente vejo que acabou Aí eu... Coloco de novo a rapieira na bainha Pego a crossbow Vou andando até meus companheiros assim Uff! Essa foi difícil, hein? Eu vou descendo devagarzinho a casa E vou catando minhas armas Que tá tudo arremessado pra lá e pra cá Vem, você... alguém se machucou? Não Eu vou entrando enquanto isso Vamos explorar Graças aos espíritos Nós conseguimos vencer Sangodele afirma Vou ignorando e vou entrando aí, sei lá Cara, a casa tem um cheiro muito ruim Sabe? Tipo de... Carniça Coisa podre Vocês veem moscas na cozinha Lá atrás vocês veem o Alder E o... E o... Tipo... Terminando de cortar a cabeça Eita, cortando a dessa Vocês querem já estourar na casa? Oi? Vamos Tá... Cortando a dessa, Kai É Eu vou... Eu vou aproveitar pra ver Se os zumbis tem alguma coisa neles Algum... Alguma coisa que não seja arma Sabe? Algum pegaminho Alguma nova Uma carteira Só um segundo Vamos tentar mudar a sua servidura aqui Que tá difícil hoje Alô? Melhorou? Melhorou? Piorou? Tá de boa Tá de boa Acho que tá de boa Beleza Mudei a sua servidura aqui Não sei se vai resolver alguma coisa Mas... Esperamos Isso aqui é em... Revistar os zumbis, né? É Vamos ver se eu acho algo importante Todos esses zumbis estão usando uma cota de malha obra-prima Né? E uma Longsword Não obra-prima Só a cota de malha que obra-prima E... Cara... Você encontra... Tipo... Por exemplo... Alguns deles tem foto Foto não, né? Tem desenhos da família Alguns deles tem alguns carteiros de identificação Carteirinha das partes da marinha Nada que te puxe muita atenção Apenas com a identificação mesmo São soldados que trabalham aqui Eu ignoro Eu viro pro Samael e falo assim Não é estranho, Samael Aqui era pra ser um depósito e é uma casa Aos acontecimentos desde que chegaram aqui Talvez o depósito seja em outro lugar Realmente, vamos continuar explorando E uma coisa que vocês notam E o Alder pode falar pra vocês melhor É que aparentemente Eu posso dizer Alguém andou roubando coisas daqui de dentro Tipo... Vocês abrem o armário Onde teoricamente era pra ter alguma coisa Você percebe que ele tá arrombado E coisas em termos deles sumiram Ou... Tinha um pequeno local aqui Com primeiros socorros aqui dentro, sabe? Devia ter algumas poções Algumas bandagens Coisas simples Aparentemente Alguém pegou isso aí E levou embora Entendi Das duas uma Tem alguém que tá por trás desses zumbis Ou existem pessoas sobreviventes aqui Que tão tentando... Bem... Recolher comida e alimentos Eu chutaria que eles estão naquela casa que sai fumaça Eu vou... Olhar... Onde ele... Ele tinha comentado mais ou menos Que tinha... Como se fosse rastros de alguém Pra ver se eu consigo... Identificar pra onde essa pessoa tava indo Beleza Você pode rolar a sua vara pra seguir a trilha Basicamente Caia Oi Pode rolar alguma coisa pra tentar identificar É... Por exemplo Se é um pé diferente de algo humano? Ah... Olha... É um sapato Você vê aí Sabe? A sola de um sapato Beleza Algum de vocês... Eu vou pedir uma coisa que ninguém vai ter Tem um oficio sapateiro? Não, né? Não Deixa eu ver se a minha está marxizada Mas pode rolar Se vocês quiserem Aí... Cura Ah, eu tenho Ele tem uma unha encravada Não surpreendado Meu Deus Aí... Sango Delay e Samael Vocês olham bem esse tamanho desse pé aí? Colocam o pé de vocês do lado O pé aí é bem menor que o de vocês Pode ser o pé de um ralphlin ou outra criatura pequena Ou o pé de uma criança Uma criança humana É... Era mais ou menos isso que eu tava tentando descobrir mesmo Beleza Eu vou dar uma explorada no resto da casa, mestre Tem o segundo andar aqui ou não? Olha... Essa casa aí tava de construção no segundo andar, tá? Sobra em cima não tá pronto ainda Tipo... Mas tinha... Tinha planos de expansão Mas não tava pronto ainda E fora isso, a casa tem essa sala de espera Quando os soldados ficavam jogando cartes Tem algumas cartes sobre a mesa aí, sabe? Uhum Basicamente E um pequeno armazém ali Onde eles guardavam coisas Aparentemente esse local não tá pronto ainda Então... Um dos vários locais que tem construção aqui não foi terminado Uhum Uma parte que você nota É que as paredes do local estão super bem feitas, sabe? São paredes de pedra mesmo Então o local realmente seria fortificado Quando pronto O que vocês acham? Vamos pra ferraria? Ou vamos pra casa da chaminé? Acho que a ferraria é a mais próxima não Eu... Eu recomendo ir para a ferraria Se ainda tiver os zumbis lá Vai ser um grande problema Se... Não eliminarmos primeiro Se encontrarmos outros sobreviventes Uhum Certo Bem... Eu posso pelo menos dar uma olhadinha Pra onde foi as pegadas? Ah... 5 Eu... Caio Sabe... Eu posso pedir 10? Pra seguir rastros? Não sei dizer Acho que pode Eu tenho mais de 9 Acho que pode Cara, é fácil o rastro aqui Teoricamente é uma terra fofa e tal E como o rastro é recente É fácil de seguir É... Se for... Se você pedir survival pra ele Eu posso ajudar E aí pode ser desculpa pra eu ter que ter É... É... Eu poderia ajudar também Que eu tenho survival lá no alto É... Beleza... Vocês examinam os rastros Não é difícil de examinar, tá? Aparentemente ele vai aqui pelo meio da floresta Vocês vão seguindo os rastros, tá? Uhum... E ele se aproxima da casa da chaminé Hum... Ah... A chaminé... A casa da chaminé é mais próxima Acho que o ideal é ir pra lá logo então Hum... Vamos pra lá Elas são quase aqui distantes Pra eu ser sincero, né? Mas enfim... Mas se for alguém precisando de ajuda É melhor É... Eu... Eu imagino que não seja alguém precisando de ajuda Mas de qualquer forma possa... A maior chance de ter alguém aqui é lá então Uh... Ok... Ah... Uma pergunta séria Vocês acham que a gente vai se mostrando Ou a gente vai na furtividade? Eu acho que dessa vez Só o Tamor possa fazer o trabalho de scout Eu olho pra ele assim Eu falo assim Bem... Eu fiz um ótimo trabalho com o uísca Então... Acho que tá tudo ok Bem... Eu acho que a gente foi muito bom Eu falo assim... Se vocês quiserem eu posso tentar Aquele anão, né? Desperto de metal que estesa a cabeça Tentar? Não... Literalmente... Eu falo isso meio que tirando um sapo Eu posso tentar Eu viro pra ele e falo Você já tá tentando o suficiente, companheiro? Eu vou... Eu... Eu vou na frente Qualquer coisa eu aceno Ou atiro uma flecha de aviso Eu vou mandar boa noite com você Tudo bem Eu esqueci que eu podia mandar ela Beleza... O restante vai ficar em qual ponto exatamente? Quando causa de merda, né? Pra gente tá vendo vocês onde estar Posicionem o caminho mais ou menos aí Não sei, vamos ficar nessa árvore aqui, ó Essa... Essa estradinha aqui estaria o suficiente, Kai? Ou é muito longe? Pode ser aqui no meio do mapa, por exemplo Ah, beleza Ok Ok Vou colocar vocês ali mais ou menos É... Um... Tá aí eu mesmo acompanhando todo mundo Eu ainda acho que seria melhor olhar a ferraria Mas é que tudo não queria, né? É... Eu solto... Sangodele Vai colocar um espírito mensageiro em você Agora seus sussurros poderão voltar para a ouvida de Sangodele E faço isso com Tamor Que coisa boa Ótima ideia Boa Beleza Tamor e Goodnight podem rolar Stealth Eu tô lá embaixo Então vocês estão andando aí, deixa eu ver se alguns não me percebem vocês Pergunta... Se a gente tá andando meio que junto, só tá fazendo barulho Não, tá indo dois na frente, o resto de vocês saem atrás Exatamente Beleza Vocês conseguem andando, aparentemente os zumbis não percebem os pés de vocês na areia Ou não tem mais zumbis, quem sabe E vocês se aproximam da casa da chaminé Eu me preparo para o lodo A... A ordem da boa noite é ir seguindo Tamor E caso seja necessário ela protegê-lo Deixa eu colocar aqui a boa noite e Tamor E vocês downloadem a tela, aparecem assim carregando, sabe? Coisas desse tipo Entrando na dungeon, né? E Tamor e boa noite vocês veem na frente de vocês uma casa Não muitas de mais casas são muito parecidas com essa E tem uma chaminé em cima de onde sai a fumaça, uma fumaça branca Tá Eu vou fazer a mesma estratégia, vou me aproximando devagarzinho aqui perto da janela e vou dar uma espiada Beleza, agora eu vou pedir para você rolar um outro stealth pra mim, que a gente percebe aí dentro Beleza, nem precisa rolar nada E você vai até a janela e consegue espiar por entre as frestas O que você está vendo aí dentro, Fox? Eu consigo ver um feixe Eu vejo algumas mesas, uns barris Você vê um garoto Cadê ele? Você vê esse garoto aqui com uma grande faca, né? Que parece aquelas facas de açougueiro Aparentemente cortando coisas sobre a mesa Basicamente verduras, não tem carne aí de verdade não Ele está cortando assim e tal E você vê ele colocando esses legumes que ele cortou e tal A maioria deles é muito murcho já, sabe? Ainda bons para comer, mas no final da sua vida útil, sabe? Ele corta esses legumes, coloca numa panela E coloca aqui na lareira para ferver, basicamente E está fazendo comida E depois disso ele senta aqui na cadeirinha Pega o que parece ser um livro enorme, sabe? Talvez algum livro de registro, algum livro de história, uma enciclopédia enorme E começa a olhar para o livro assim, transindo o centro Fazendo força para ler, sabe? Tem alguma dificuldade Eu falo bem baixo Porque tem um menino vivo aqui dentro Olha o sussurro passando Fingou dele Aí eu retransmito Ele viu um garoto vivo lá dentro Isso é uma notícia muito boa Eu me levanto, Caio E eu dou dois toques assim na janela, sabe? Caralho, você E dou um oi Eu levanto assim, dou uma tela Quando você faz isso Você vê o moleque pulando para trás assim E pegando uma crossbow Fica aí Eu saio da frente da janela Aí eu vou pegar um pedacinho da capa E fico balançando assim, como se fosse bandeirinha branca Você está vivo? Estou Abaixa essa arma, menino Você não sabe como isso é perigoso Graças aos deuses Venha, venha Ele vem aqui rapidinho E abre a porta para você Aí eu olho para o tigre e digo Calma Você trouxe comida Ele era para o tigre animado Eu tenho comida na minha mochila É carne? Faz semanas que eu não como carne Calma menino Eu devo ter alguma carne seca Com doce de leite aqui na mochila Cuidado Ele aponta ali para a frente Tem armadilhas para os zumbis aqui Ah, certo Meus amigos estão vindo Eles também podem ajudar Eles também tem carne? Isso eu não sei Entra, entra E vou fazer para ele chegar Certo Eu fico na frente esperando para avisar Que tem armadilha ali no canto Se você importa eu vou trancar a porta Nunca se sabe Ele fecha a porta aqui Enquanto você está esperando aí Então vocês estão indo até lá? O resto de vocês? Tamo Eu falei para a gente ir Eu só não vou na frente Vai que eu assusto o moleque Sei lá E vocês vão caminhando Até o local Falta quem? Falta o... O Thorin se multiplicou Opa, tem o Thorin Tá certo agora Não falta uma pessoa ainda Falta o... Sangoldelé Beleza E vocês? Armadilhas Até a casa E tem armadilhas aí na frente A gente volta Dei a volta Não venha pelo ladinho Eu falo Não sei quem é esse garoto Mas é muito esperto Ele olha assim curioso para vocês Um pouco assustado Entrem, entrem Sabe aquelas quests que a gente vai terminar sendo cozinhado? Eu bato na porta Pode abrir mesmo Ele vem aqui E você percebe que ele está tirando uma... Sabe aquelas travas de madeira que foi pela porta? Ele tira assim e abre a porta novamente Vamos entrem Antes que os mortos de vocês entrem Dá um Detect Magic na criança Cara, você sente uma hora mágica no bolso dele No bolso? Olha aí, ó Beleza Eu vou usando um Detect Magic também Não sei se é muito na cara que a gente está usando essa porra Sim, sim, usar magia na cara Ele ia achar O que vocês estão fazendo? A gente está averiguando para ver se tem magia Aqui Eu olho para ele com uma cara bem séria Eu falo assim Você está sozinho nesse vilarejo? Não, minha mãe também está aqui na minha casa Mas ela está descansando Ela está meio doente Doente como? Ah, não posso dizer Ela está meio pálido Não tem se sentado direito Eu não sei dizer o que está acontecendo Vocês têm carne? Bem, nós temos Mas não aqui agora Gente Essa criança vai virar um zumbi Talvez ele não Mas a mãe Ele quer carne Se ele não virar A mãe já foi Você não tem nenhum tipo de carne? Eu tenho comido apenas vegetais há semanas Eu acho que estou ficando meio mal por conta disso Minha mãe também Certeza que ela está mal por causa disso O Samuel fala Eu falei isso mesmo? Falei Falei em alto e bom som Aí eu... Isso confere, mestre? Pode virar também Você falou isso para ele? Você falou isso para ele? Não, eu estava falando isso para o... Por exemplo, está morto na minha frente Eu comentei com ele Você comentou baixo Você não comentou Não, o Samuel não tem esse bom senso Então você comentou em paz alta mesmo Então não duvido Ele falou Imagina que eu ouvi nada daquelas coisas feias Nem fudendo Eu tento dar um sorriso para ele Aí eu falo assim O que é que você carrega no seu bolso? Qual o seu nome, aliás? Qual o seu nome, aliás? Meu nome é... Cara, eu vou já... Quem são vocês, aliás? Meu nome é York Saudações, meu nome é Tamo Eu sou... Eu e meu grupo Somos enviados por... Pelo pessoal do continente Viemos ver o que aconteceu na cidade Pode ser só enviados para o Senhor Geta Lúmina? Isso sim Nós não temos carne aqui agora Mas talvez lá onde que a gente vem Perdão Pode falar, Sangodele Ele perguntou e você Conta para o Sangodele Eu sou o Sangodele Eu vim para ajudar a todos E os demais? Ele olha para o Alder e o Toninho Que não se apresentaram ainda E também para o Samael Também não se apresentaram ainda Mas acho que ele não sei o que ele fala É... No momento ele é um caradão Eu... Ah, fala aí, fala aí Não, pode falar Eu só ia comentar que... Caio... Eu não sei se tem como fazer um diagnóstico de rio à distância Mas tem como avaliar se ele está, assim, caminhando a ficar parecido com os zumbis? Caralho Olha, só realmente se aproximando, assim, sabe? A distância, no máximo, você pode ver É que ele tem uns arranhões no joelho Coisas assim A pele dele... Não que ela está pálida Mas ele está magro, sabe? Como se ele não estiver sentando direito há algum tempo É... Ele não tem nenhum machucado bem aparente, então, né? Não, no máximo uns arranhados De ralar o joelho, sabe? Coisa de... Aham... Aí eu falo, qual que é o seu nome, rapazinho? Meu nome é Tassil Minha mãe é a Tassila Que bonito Eu tenho aqui, cuidado da sua mãe Ele enfiou a mão no bolso, assim, e ele tira um anel bonito Eu achei isso aqui há algum tempo atrás Eu não sei exatamente o que ele é, mas quando eu coloco ele Os mortos não conseguem me encontrar Entendi Eu olho pra galera, assim, e eu falo assim Eu posso dar uma olhada nesse anel, ou Tassil? Eu te devolverei Se ele for... Rola onde pra macia isso, né? Uma pessoa mais bem carada do local Isso é verdade Eu falo assim, a gente te devolve assim que olhar Se ele não for prejudicial a você Ele olha pro Tamur assim Você promete? Tamur parece a pessoa mais bem carada Bem, não se preocupe Estamos aqui pra ajudar, né? Palavra de Ranger? Meu Deus do céu Minha rolagem é muito bosta Palavra de escoteiro Palavra de escoteiro Palavra de Ranger Ele vem e entrega pro Tamur, assim, o anel Do Yorg, assim, sabe? Não, mostra pra ele, ele vai me roubar Eu fico olhando o anel e fica tocando aquela musiquinha na cabeça Ih, ele passou do meu lado e eu vi se ele é um zumbi Ele não parece zumbi Ele tá muito ativo pra fazer zumbi A mãe dele é um zumbi então, velho Tô isso encucado na cabeça Meu Deus Beleza, você consegue analisar isso aí, Tamur? Tem aquele rapazinho corajoso que não quis passar pra mim O máximo que eu posso analisar aqui é aquele efeito de metal E acho que para aí Se mais alguém tiver diplomacia que quiser tentar, pode tentar Beleza, eu falo assim, eu não tocarei no seu anel Mas Tamur, coloca esse anel bem perto do meu rosto aqui Eu aproximo só Beleza Pode se rolar no Tech de Magic Você identifica que esse anel é mágico mesmo É o que você sentia de mágico Mas você pode rolar um Spellcraft Para identificar o que é Que magia que tem aí Não, eu sou a pior pessoa pra isso Nem sei porque eu to pedindo isso Agora que eu parei pra pensar Caralho, eu tenho uma parada mas não sou treinado Então, eu... Sanguldele, você consegue identificar esse anel? É, olha aí, seu anel Sanguldele está hoje com o espírito De seguidor de Isidro Sanguldele não consegue fazer isso hoje Eu acho que o Alder deve conseguir Se um de vocês consegue É, Alder O Mago daqui, não sei lá Até tem Spellcraft O problema é que eu não tenho no Tech de Magic Spellcraft é... É... Português seria artes mágicas? Eu acho que é usar instrumento mágico Não, não Porque eu tenho artes mágicas e tenho Detect Magic Tava checando aqui Pode fazer então Joga só o... O... O Spellcraft, né? É, a magia você só joga Tem que usar magia junto, claro Mas é só usar magia Tá, beleza Eu esqueci como era em português o dono Ah, 1017 Cara, isso aí é uma magia É um anel de hide from dead Escondido dos mortos Quando você tá com esse anel na mão Você está efetivamente invisível Pra mortos-vivos Eu pergunto pro menino Onde foi que você achou esse anel? No depósito Olha só Eu acho muita coincidência ter uma anel desse no depósito Pois é, né? Eu falo assim... Qual que era o seu nome mesmo, rapaz? Tassil Ah, Tassil O que que aconteceu nessa vila? Se você puder nos contar Há alguns meses atrás Os exploradores que basicamente Mapeiam aqui a região em volta da vila, né? Preparando-se para a chegada da Grande Siberita Munha Encontraram estranhas ruínas de pedra Não longe daqui E eles começaram a adentrar essas ruínas e trazer coisas de lá Este anel, por exemplo, veio de lá Um belo dia Eles voltaram de lá Com uma adaga Com uma caveira na ponta Muito sinistra E também trouxeram uma espécie de urna, sabe? Um vaso Minha mãe falou que era uma urna Mas pra mim parecia um vaso feio E a líder da nossa vila, né? A senhorita Pude o nome, eu já me esqueci Mas eu vou olhar aqui na lista De como vocês É que já faz muito tempo que ela está morta Faz um pouquinho hoje mais ela A senhorita Vinesa, não? Vinesa Vinesa Anton É a Vanessa com o nome alterado Vinesa Anton Ela levou a urna para a casa dela Para estudar Aliás, bom nome Alguns dias depois Da casa dela, da casa da Vinesa Aparentemente uma nuvem de cinzas Se expandiu e se expandiu por toda a vila E virou uma grande nuvem, sabe? Cobriu boa parte do que a gente conseguia ver E as cinzas caíram e se tornaram o chão E depois desapareceram Foram levadas pelo vento E depois disso Algumas pessoas começaram a Como posso dizer A ficar estranhas, sabe? Começaram a pirar mortos Aparentemente E desde então as pessoas começaram a se matar Então garoto Eu recomendo que você volte a usar esse anel Eu dou de volta para ele Isso E não tire ele Isso Você é nosso último sobrevivente Assim Tirando sua mãe Que aparentemente não está muito bem Falando isso Ele olha para o fogo Eu acho que está pronta a minha sopa Eu vou levar para a minha mãe Não se preocupe Eu falo assim A gente pode dar uma olhada na sua mãe? Tassil Eu prefiro que não Ela está muito fraca Nós temos curandeiros É melhor eles darem uma olhada Ah, eu tenho isso aqui Ele vem aqui Abre um baú, né? E tem umas quatro poções de cura Identificadas assim na label Eu tenho dado para ela um por dia Para ver se ela melhora Mas... Agora não funcionou Mas... Nós temos um conhecimento Um pouco mais avançado E talvez possamos identificar O que sua mãe tem Relaxa Depois daqui Nós iremos levar você até nosso barco Nós só temos que olhar Eita Na casa da Vinicius Rola a diplomacia Oh boy Eu gostaria de perguntar Para o Tassil Uma coisa Foi você que... Yes! Yes! We are Na casa No depósito E depois E depois saiu? Sim, sim É um dos poucos lugares Que eu ia encontrar um pouco de comida Eu ia lá direto pegar coisas Comida As poções eu peguei lá O próprio anel eu peguei lá E o resto das outras casas A gente entrou Entra em algumas delas Mas eu tenho medo Pois tem um... Um orc morto vivo terrível No meio da praça Não ousa ficar por cima dele A gente matou ele já A gente matou ele já Se é que tá pra matar um morto Ele era pra você com respeito renovado Você matou aquele... Monstruosidade? Hum... Eu acho que quem deu O último ataque não fui eu Mas... Eu ajudei a machucá-lo Quem foi? Ele olha assim curioso Eu não lembro Cara, eu viro pra ele e falo assim A gente não lembra Sabe como é A gente mata desses direto Paramos de contar já Mais uma pergunta Onde está aquela urna que você disse que trouxeram? Onde é que você levou a janela? Tem até onde eu saí Pra casa da Vanessa Ele aponta aqui pela janela É a ferraria Basicamente É a casa da Vanessa Foi a última vez que eu vi Mas eu não sei se tá lá ainda Beleza A gente vai dar uma olhada na sua mãe E nós iremos direto pra lá, tá? Quando a gente sair Espera gente trancado na sua casa Do jeito que você sempre fez Ok Vamos até minha mãe então Vamos lá Bate aquele sentimento frio De... Vai dar uma merda Acho que... Não seria interessante Irmos todos lá Já que o menino já tá um pouco suspeito Sangodele Você poderia dar uma olhada lá? Sangodele Fará o melhor Eu tenho... Eu... Eu vou tentar enrolar o guri Tipo, fica aqui comigo É melhor Deixa ele dar uma olhada Eu tenho que levar Eu tenho que levar comida pra minha mãe Você leva? Ele olha pro segundo ler assim Sim Sangodele Fará o melhor Aí Faz um teste absurdo de diplomacia Cara Nossa senhora Boa, boa Eu falo assim Se vocês não se importam Eu posso subir Sangodele também Tem alguns conhecimentos que podem ser úteis Úteis nesse caso Pois bem Eu fico sentado aqui no balcão Beleza Ele vem até aqui no fogo, né Tira a panela de sopa que ele tava cozinhando aqui Leva aqui em cima Pega um pequeno prato Coloca um pouco de sopa aqui Entrega pro segundo ler Tome senhor Leve pra minha mãe Ela tá um pouco fraca Talvez você tá cuidando da boca dela Ah, pode contar com isso Eita meu deus Onde é? Pera aí Pera aí Vou colocar vocês lá Ah Aí ele vem até aqui, né Nessa pequena cozinha aqui E ele levanta Vai lá alguém com ele Se vocês não vão ter visão E ele levanta essa Esse chalsapão aqui dando uma escada É só descer a escada Vai ficar um porão Uhum Eu vou Eu só vou chegar perto do Samael Ou do Alder Do Tamoro e falo assim Ah Se por acaso vocês ouvirem um grito Ou alguma coisa assim Deçam lá Ok? Fiquem atentos Ok Tchau Tamoro Você ainda está Sussurro pra ele assim Ainda não escuta? Eu Não sei Acho que sim Passou mais que 10 minutos Bem Enquanto vocês vão Ver a mãe e a garota Eu vou dar uma volta Eu vou dar uma olhada na casa Pra ver se acha mais alguma coisa Pergunta pro garoto Se tem alguma coisa Não explora a casa dele Sem a permissão Coitado Se nos varizes Se nos varizes Se nos varizes Se nos varizes Aí é meu papel Aí o elfo vai lá E fica quebrando a zona dele Quando que isso aqui virou House Vengeance, gente Vocês que quebram as coisas Eu só vou dar uma olhada Eu olho assim Oh meu Deus Esqueceu do Torino Lá fora Ele tá de guarda Ele tá de guarda Torino tá aqui Sentado Com machado na mão Batendo Você sabe que parecido Beleza Se eu vou delay Eorg Descem Eu vou ficar daqui Que cair pela escada Olha lá embaixo Vocês vêm aqui? Uhum Aqui tá uma irmã iluminada Mas você tá com uma tocha Beleza? Eu tô com uma tocha Com uma gelite E tal Cara, é um porão Com várias barris A maioria deles de água E a maioria deles vazias E sobre o que parece ser Uma cama improvisada Uma mesa virou uma cama Tem uma mulher Aparentemente Dormindo Beleza Me aproximo dela Com um prato de sopa É Dona Tassila Dona Tassila Ela abre os olhos Meu bebê É você? A voz meio fraca Não Me chamo Sangudelê Eu vim com a expedição Da senhora É Calma Qual o nome dela mesmo? Lumia Lumia Eu falo atrás Lumia Ah Graças a Isildor A Lumia está aqui Eu estou muito doente Senhor Sangudelê Eu não sei se daria mais muito tempo Não se preocupe Faremos o melhor Solto Um É Faço O O Começo a dar A sopa dela E faço Gestos para Jorg Fazer um Um Dá uma examinada aí Enquanto eu distraio ela Beleza Então você vê Ela Senão ele senta assim Na cadeirinha Pega a sopa Começa a dar devagarinho Na boca dela Você nem coloca a colher na boca dela Você coloca a colher na pultinha Ela come muito lentamente Você percebe que ela está muito frágil Muito magra A pele toda pálida Sabe E Jorg Você vai rolar rio enquanto ele faz isso? Vou rolar um rio sim Pode rolar E a próxima dela sim Vamos lá Eu esqueço que tem uma Eu esqueço que tem uma Eu esqueço que tem uma Eu viro para o Sangodelei e falo assim Eu não estou conseguindo diagnosticar o que ela tem em Sangodelei Eu pergunto Senhorita Sangodelei Tarsila Segura a pinhal Senhorita Tarsila Aconteceu alguma coisa para você ficar doente? Agosto Agosto te deixou assim Uma chuva forte Não sei Eu 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 Teve a chuva de cinzas aqui na cidade Por sorte Eu e meu bebê estávamos aqui embaixo no programa Não fomos atingidos Ficamos aqui o máximo que pudermos Até acabar os recursos Sabe? A comida Então eu saí para pegar comida para o meu bebê E eu acho que eu pisei numa poça de cinzas Desde então eu tenho sentido cada vez mais fraca Faz alguns dias apenas Eu não sei Eu acho que eu estou me tornando aquelas coisas que rondam a vizinhança Eu abaixo a cabeça Eu abaixo o meu chapéu assim um pouco saca Tipo um pouco triste eu falo assim Seu filho estará seguro conosco, Sra. Terceira Eu não sei se tem algo que a gente possa fazer por você Tem Não mate a mulher ainda Eu falo assim Eu falo assim Eu falo assim Eu falo assim Tem Sangodele? Depende do meu resultado da segunda opinião É por isso que eu te perguntei Sangodele examina ela assim Olha Sangodele Você acha que tipo Em termos de Game né Ela está com Constituição muito próxima de zero Quando chegar a zero Ela provavelmente morre E pelos seus conhecimentos de Seja o anjo religio na última versão se eu não me engano Pelos seus conhecimentos de como funciona essa doença né Ela provavelmente quando morrer ela renasce como uma zumbi Então ela está com essa doença aí Essa febre da zumbi Samael sempre soube Se nós tivéssemos remédios Poderíamos Poderíamos É Tratar Da Do mal que A Agride Porém Aqui nessa situação É muito arriscado Levá-la para o navio Bem Agora se o de fato acontecer ela vai se tornar uma daquelas criaturas Ela treme assim Por favor não deixe isso acontecer Acabem comigo antes disso Eu não quero me tornar um perigo para o meu bebê E eu olho para o sangue dele e eu falo assim Você quer fazer as ondas? De ir lá fora e Vem Acalmar o pessoal Não sei Acho que você vai ser melhor com isso do que eu Eu fico aqui com ela É Isso O É Tamo está ouvindo a conversa O que eu falo pelo menos Uhum Eu Eu Dou uma Eu falo aqui com o pessoal lá de fora Eu vou dar uma olhadinha aqui no Torinho para ver se está tudo bem Aí eu saio Fecho a porta e digo É Espere um pouco Vamos tentar Ver se tem suprimentos No navio Não desistam dela com rápido Concordo Sangue dele É Procurar anti É Suprimentos alquímicos Talvez possamos fazer alguma coisa Eu olho meio que com a cara bem triste para o sangue dele Tá ligado? Eu falo assim também Que você ainda tem esperança Você percebe que ela começa a tremer assim Vem cá Espera aí Quando É Dá para saber quando é que vai ser o próximo teste dela Porque se tipo assim Ela vai fazer o teste agora Aí já era Ela não vai morrer e virar o bicho na hora Ela vai morrer e passar um tempo e virar o bicho Não, eu estou perguntando o seguinte Normalmente esse tipo de doença é tipo assim de 24 a 24 horas Sim, sim, sim Aí estou dizendo Ela vai fazer o teste daqui a 5 minutos ou é amanhã? Normalmente eu rolo durante a noite Quando passa a noite Então Se alguém ficar Cuidando dela Teoricamente Pode substituir o teste, né? Pode dar bônus Pode dar bônus É, mas se for Se for Jorg Não, não Foi só essa vez, meu pai Vai alguém e alguém ajudando Traga paninho Eu falo assim Eu solto o Guidance nela na hora Aí ela ganha mais um Boa, boa Eu posso soltar a Guidance também? Ela ganha mais dois? Não Não Eu posso soltar a Guidance 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 Funciona Ficar a noite inteira aí Eu falo assim Talvez ela esteja perto Que horas são, mestre? Só para ter uma ideia assim mais ou menos Já está noitocentro Umas duas da tarde Duas e meia da tarde Ainda tem umas três horas de sol Ainda temos tempo Eu falo assim Sendo a Guidance ainda temos tempo Então Nós temos tempo Eu acho que Até a noite Ela estará segura Se até lá Não conseguimos achar Alguma coisa Vai sentir Eu falo assim Senhorita Senhorita Senhora Tarsila Não desista A gente vai ver se tem um jeito Eu só peço isso para vocês Iremos o fazer com certeza A senhora mesmo A senhora mesmo protegerá ele Sim Eu espero que não devore o seu cérebro Meu Deus Então você deu arrepio lá de cima Eu só virei e falo Também espero Eu falo assim Vamos sangue dele Temos a Ferrari ainda para explorar Talvez lá Talvez lá haja alguma coisa Cérebros tem muito glúten Não aconselho comer Aí eu falo Por acaso você é algum conhecedor Dessa gastronomia estranho Perguntando bem sério Assim saindo Na minha terra Cérebro de macaco Você é uma iguaria Interessante Aí quando você está saindo Assim Ela se pergunta Como está a mamãe? Ela está bem? Ela comeu? Sim Jovem pequeno Sua mãe Comeu a sopa Está muito preocupada com você E vocês conseguiram fazer algo por ela? Ainda não Mas temos esperança Sim Talvez a resposta Para isso Esteja lá na Ferrari Eu falo assim Você se sente seguro aqui, Tarsil? Você acha que você pode se defender aqui Com as portas trancadas e tal? Já ouviu algum ataque ou algo assim? Bem, desde que eu peguei o anel Eles não vão mais para cá Não tento Não tento Você acha que se você... Não... Não esquece isso Porque... Eu pensei em talvez você emprestar o seu anel Para o nosso amigo tambor Eu posso emprestar Eu me treco no porão com a mamãe Vai seguro também Eu olho para o Sangodele Eu olho para o Sangodele Faça o seguinte, garoto Pode ficar... É melhor você ficar aqui em cima Fique com o anel E não solta esse anel Caio Caio... Caio não né Mas Sangodele e Yorg Quando vocês voltaram Vocês voltaram com uma cara meio de que... Deu merda aí Tipo uma criança que não reparou Cara, poucas vezes você vai ver o Yorg mudando muito a expressão Tá ligado? Então... Sei lá... Veio o Sangodele aí Eu acho que dessa vez ele pode ter mudado É... Sangodele é meio blasé o tempo todo né É... Agora... Você viu que quando ele falou com o Guri Ele... É... Tava com uma cara preocupada É... Sei lá... Que teste que eu posso fazer para ver se eu estou disfarçando isso bem ou não mestre? Sei lá... Entre os jogadores a gente não faz teste Ah não... Beleza... Ok... Vamo lá Beleza... Ah... Eu viro pro Tamoy e falo assim... Enfim... É... Talvez com um anel você entraria mais facilmente lá E acharia alguma coisa mais fácil Mas... Eu prefiro não arriscar Concordo com você Pelo menos se ela virar um morto-vivo ela não atacará o próprio filho Pois ela não verá o próprio filho Falo bem baixo assim, tá? Não tô falando assim... Na frente do... Pelo amor de Deus Fica agudinhado assim... Quando... Quando... O... O... Yorg começou a falar com o Tamoy e tal Eu pergunto se... Eu pergunto pra ele, né? Vocês sabem se a condição da criança Tá se encaminhando pra me ajudar a mãe? Não... Deixe o garoto... Vamos para a ferraria Temos pouco tempo Acredito que não Quer dar uma olhada na criança? Ô Sangodele Vem cá Tassil Só um instante Vamos ver sua pressão Pra ver se tá tudo ok com você Ok Sangodele me ajuda aqui Eu vou ajudar nesse rio também Nossa caralho, Sangodele tem 14 Não... Ajuda esse cara aí Eu colo pra ajudar, Kai? Pode colar, pode rolar Tem 14 no quê? Ele jogou no ca... Ele jogou no ca... Ah, jogou no ca... Ele jogou no ca... Aí tem mais dois, então... Ah, ok... Ok... Eu tenho mais quatro Eu rolei no 16 Beleza... Não é o suficiente Cara... Ele não parece estar com nenhum sintoma de doença Ele tá basicamente desnutrido Em termos de jogo ele tá fatigado Na verdade tem uma outra pergunta A gente viu cinzas por aí? Olha, vocês encontraram lá fora em alguns pontos cinzas Sim Mas aparentemente a maior parte foi a última Tinha na praia, não tinha? Tinha na praia quando a gente chegou Sim, a gente teve cuidado de não tocar De peço Bom, já sabem então Vê cinza pula pro outro lado É, não... Eu passo essa informação Talvez... A gente vai sair pra fora, tá ligado? Fala assim... Tá, Sil, tranca tudo Que a gente vai lá Entendeu? Qualquer coisa... Qualquer coisa Preste bem atenção Se a gente não voltar até anoitecer Você consegue passar Até a Bahia Lá tem barcos Com os barcos Você pode chegar até o barco Da senhorita Lumia Eu acredito Se nós não voltarmos Faça isso Tá, mas eu não faço pra levar minha mãe até lá Não consigo pegar ela sozinha Quando você chegar ao barco Peça ajuda Que provavelmente vão mandar um grupo Pra levar sua mãe também Muito esperto Nós lavaremos sua mãe Qualquer coisa tem um carrinho aqui fora Mas... Meu Deus Mas... Tá assim... Funciona fazer o quê? É... Quando reportar para as pessoas no barco Deixa bem claro Que ela não está numa condição muito... Adequada Pois... Vão precisar tratar ela com cuidado É... A palavra secreta para eles é... Quarentena Você repita comigo Quarentena 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 Cara... Eu vejo esse moleque... Quantos anos tem esse moleque? Eu caio mais ou menos Daí tem uns doze Uns doze Uns doze Eu falo assim... Eu falo assim... Tassil... Pra mim você já é um homem, certo? Um homem feito Você está protegendo sua mãe, certo? Sim Então eu vou... Eu vou... Te respeitar como um adulto Que você agiu como um adulto Então eu vou falar a verdade para você Mesmo que o meu grupo seja contra Sua mãe tem risco de virar uma daquelas criaturas A gente vai fazer de tudo para salvar ela Mas talvez não seja possível Você tem... Você vai... Ir de cara com essa realidade em algum momento Mas talvez tenha esperança Então reze... A exílio... A exílio... Pela nossa... Pela esperança Para que tudo dê certo Ele começa a tremer assim... Sabe quando você fala isso? Eu toco nele e falo assim... É nesses momentos que a gente tem que ter coragem E você tem bastante coragem Saiba disso Eu saio Ele senta assim no banquinho e faz a tremer Sua assim... E quando vocês vão saindo, sabe? Jorge Você tem algum livrinho aí? Só para... Ele aprender uma oração agora? Cara, eu devo ter Eu tenho um... Eu tenho equipamento do... Do... Ah, você deve ter... Deve ter uma bíblia, gente É... Eu entrego para ele assim... Uma... Um texto sagrado E eu falo... Reze... Adeus Depois que o Yorg entrega o livro para ele Eu vou do lado do garoto Coloco a mão no ombro dele e falo... Tome cuidado com as cinzas Elas são a causa dessa doença Nossa cabeça Meio... Insolou Faz assim... Ei! Antes de ir embora... Podem fazer uma coisa por mim? Agora que ele vai atacar! Diga... Vocês podem comer cogumeldos para eu fazer uma sopa? Não, não é! Isso não é japonês, gente Vocês podem levar uma arma para me defender? Cara... Eu pego minha crossbow enorme! Gigante! Tá ligado? Ele fala assim... Ela não é muito rápida Mas ela é bem poderosa Essa arma é muito efetiva contra essas criaturas E feria uma espada, uma adaga, um machado Eu dou um machado de Hermesso para ele É pequeno, eu acho que você consegue usar bem Obrigado A gente pegou várias armas marcadas É... É... Realmente Ah, é! Ah... Levem isso se vocês quiserem Ele vem até aqui e vai levar a caixa de poção para vocês Nossa! São três poções de... Quatro poções de Colite Moons É... Eu ia comentar que eu ia sugerir para alguém pegar a poção, mas... Eu tinha esquecido completamente da poção Eu já amo esse moleque com todo o meu coração Bem... Teoricamente, dá para cada um pegar uma Menos sangue dele Porque se ele cair a gente cura ele Show! Na verdade é mais fácil deixar uma com sangue dele, né? Porque ele tem que curar os outros Ah, porque a poção qualquer um usa, né? É... É mais de boa E eu posso... Na piada dos hipóteses eu posso estancar os outros à distância, né? Com a... O... 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 A magia O cantrip É... Beleza E vocês tem apenas um último pontinho ver amarelo no mapa? Basicamente Vamos para lá correndo em charge Vamos! É... Como... É... Eu digo... Vamos acelerar mesmo o passo Para não demorar demais para ajudar a mãe do menino Sim E vocês chegam até a ferraria E também faz as vezes de prefeitura do local Porque a prefeita do local era a ferreira do local também Uau... Multitarefada É... Só arrumar umas coisinhas aqui É... Exploração é assim Mas na hora de ganhar salário você ganha um Ops Eu não tenho isso É... Sério que eu não tenho isso do mapa? Caio Oi A gente tá muito bonitinho, o sacanagem Obrigado Influí essa internet Obrigado, internet Obrigado, santa internet Por essa e por muitas coisas a mais Tem um colega meu que tá mestrando E tá sendo muito engraçado Porque ele tá fazendo mapas Usando tiles de RPG Tipo RPG Maker Nossa, já fiz muito isso Meu irmão, tá muito engraçado Porque ele tá falando, tipo, a gente tá numa taverninha Ele fez a taverninha Decorou os negocinhos Caralho, que trabalho da pô É maravilhoso Pra essa campanha, mas eu desisti É maravilhoso, mas é um trabalho Desgraçado Beleza, eu vou colocar isso aqui no mapa Já Vou aproveitar e pegar um computador Beleza, tem muita gente aqui Caramba Tem muita gente aqui, aqui dentro da casa Tem muito personagem nessa campanha Eu espero que aquele ogro ali tenha sido o boss Porque se vier outro dinossauro zumbi Aí eu chuto o balde Bom, tchau, tchau Obrigado, cara Eu falo pra galera assim Provavelmente esse vilarejo tá condenado Se a gente trouxer o pessoal aqui Eles vão ter contato com as cinzas Eu não sei se dá pra limpar tudo Falando em cinzas Vocês sabem que provavelmente a urna Dentro dessa Dessa ferraria Carrega as cinzas que transformam As criaturas, né? Então tomem cuidado Exatamente Eita, tchau Falando em cinzas Diz que estava de volta É justamente cinzas Cercando todo Todo o local Ai, ai, start me to die Eita Eu quero ir nessa casa aqui Que parece que tem uns livros muito marotos ali E um saco de dinheiro Tem dois Alders Peraí que eu já resolvo isso Tem dois Alders e zero Tide Isles Agora ele tá certo Cadê o mago com uma magia de vento aí? Pra sobrar a cinza pra longe, sei lá Eles percebem que provavelmente todas as cinzas envolvem Que a casa foi a origem das cinzas, né? Segundo o garoto E é o lugar que tem uma situação Eventualmente o vento vai levar embora as cinzas também Mas, tipo Tem muito mais cinza aí do que outras partes do terreno Dentro da casa inteira Deve ter cinzas também, provavelmente Se não conseguem ver daqui, mas A casa tá forrada por cinzas Será que se a gente queimar e ir embora dá certo? Tem alguma movimentação lá dentro? Dá pra ver? Pelas janelas e tal Você vai se aproximar da janela? Eu vou me aproximar da ponta da rua Olha Rolta um perception pra mim Ok Ah, e eu não sei se ajuda Mas a boa noite tem aquele scent, né? Então se tiver um inimigo Talvez ela pegue Ah, sim Se o problema for pra farejar Esse pó aí Eu acho que é pior Deixa ela longe Não, mas vai que tem outro zumbi lá Ela já sabe o cheiro Olha Samael Você ouve barulhos metálicos lá dentro Basicamente como se É O que eu posso dizer O game de amadura apesar de estivesse caminhando lá dentro Bom Se não podemos entrar A gente pode atrair eles pra fora Parece uma boa ideia Parece que há alguma coisa metálica se movendo Talvez seja outro zumbi soldado Eu dou uma Eu tô dando uma rondada assim ao redor, tá ligado? Dá pra ver pelas janelas e tal Opa É Eu acho que tem muitos zumbis soldados Eu paro assim Eu paro assim Samuel vem cá Eu dou uma abaixada assim Tá ligado? Eu vou mais cauteloso até lá então Eita porra Acho que isso responde a sua pergunta Cuidado Eu estou ouvindo barulhos daqueles cachorros zumbis Ao fundo Bom eles É Tem algum zumbi que pareça se destacar dos demais? Olha Esses parecem não do padrão Eu tô com medo do Sei lá Um Sabe Um zumbi mago Não sei se é impossível A gente consegue ver essa porra aqui, Caio Eu vejo Parece que tem um corpo Um corpo deitado Pode ser uma amadura só na verdade Uma amadura em fabricação Ah Bom os zumbis não são muito inteligentes Vamos ver se a gente consegue atrair eles pra fora e Enfim Eu Eu olho pro Samuel e falo assim Tá vendo aquilo ali Samuel? Tem cheiro de loot A gente usa os corpos do zumbi Pra Como ponte em cima da poeira e Entramos depois É uma ideia melhor É uma ideia tão boa quanto qualquer outra Exatamente Lá dentro tá aqui A plaza está O chão da plaza está repleto de cinza Sim, sim, eu só não coloquei aí porque Não podia tapar a plaza inteira Não podia tapar a plaza inteira né Então se A plaza inteira até pior do que aqui fora A divisa de passagem Então nós só temos como eliminar a ameaça dentro da casa mesmo Não tem porque entrar e arriscar ficar contaminado igual aquela mulher É Eu não confio nos meus testes de constituição Posso atrair as criaturas? Eu venho bem aqui cara e preparo minha crossbow, tá ligado? Eu falo, podemos Então Caio Não, quer dizer, isso é uma decisão geral Todo mundo pode chamar? Por mim sim E vocês, vocês querem tentar entrar de algum jeito? Eu acho que é um jeito Então Eu e a boa noite preparamos a ação Pra quando os zumbis chegarem perto pra atacar Não sei se pode fazer isso antes do combate Mas Eu dou um toque na boa noite e peço pra ela dar um rugido alto Beleza Se posicionem aí, como vocês querem se posicionar pro combate Beleza, eu tô aqui mirando já nesse zumbi aqui ó É, gente, quem for melee fica junto porque provavelmente eles vão dar charge então É, quem for melee fica junto e na minha frente, por favor Ou o mais próximo, sei lá É realmente junto, adjacente, agora se tiver um mago tacando bola de fogo todo mundo reza Eu solto o gás assim boa noite Aí eu não cheguei nesse nível Mestre, é o seguinte Esse tempo que a gente tá aqui e a gente tá olhando essas criaturas Eu posso usar essa habilidade aqui, que é o inimigo estudado? Pode Pode, né? Eu uso como tipo a ação de movimento, mas nesse caso eu fico observando ele por algum tempo Eu tenho mais um nas paradas É, dois não Oi? Mais um Mais um, chave que era... Ah, mais dois eu acho que é só o do Slayer É, deve ser Mas de todo jeito eu tenho mais dois que... Enfim Beleza, então você toca na boa noite Ela ruge Bem, apareceu o barulho de rugido Apareceu Ih, sinistro, brother Podem enrolar a iniciativa Vinte Não, quatro Quatro Ah, vai Zumbi de soldado um terço Pô, a gente tinha que ter perguntado se a mulher tocou na poeira com o pé descalço, né? Beleza, o primeiro agir é o Samael Preparação só no Samael Eu vou, na verdade, antes de preparar... Ah, não, é... Preparação Zumbi 3 Zumbi 3 Chega aqui, mete o pé na porta Ahhhh Ai, boy Boa noite Boa noite Boa noite Ela vai fazer a mesma coisa, preparar a ação Ela pode preparar um full round, Kai? Não, tem que ter um feat pra isso Ah, beleza Tá amor, sua vez Ok, eu vou atirar no zumbi Zumbi! O 3 mesmo Beleza? Como ele tá muito longe pra jogar uma faquinha, vou dar um tiro com o ar Vamos lá, offences Calma, calma, que eu tô... Muito bom Eita Eita E você acerta o tiro E ser teiro Pega no braço do zumbi Tipo, se ele pega assim, a carne é meio mole e já cai no chão, sem conseguir perfurá-la corretamente Uhum Zumbi 3 Zumbi 3 Sua vez Eu não tenho ataques à distância, solto... Venho aqui pro meio e solto o Gare e a Sintorin Beleza Sintorin não tá aqui, tá? Mas eu jogarei com ele O Gare e a Sintorin está em nossos corações Beleza, então agora é a vez do 4 O Zumbi 4 Ele anda até aqui Uhum Para que ele não Só anda até limita pro turno Uhum Alder, sua vez Eu acho que não rola a iniciativa do seu... Do seu... Ele rola... Acho que com você Não, ele rola sim Ele rola sim É o 17 Era 7 Era 7 Tá 17 ali Ah Não, o Caio rola agora Era 7 Era 7 Ah, beleza Tá, eu... Vou usar... Aquela... Minha magia... Qual? Aqui Vou usar a minha magia... A... Amadura do mago No... Daiel Beleza Ele não tem amadura não, né? O quê? Ele não tem nenhum tipo de amadura, né? Acho que não Só o CA mesmo Beleza Então... A Ariel agora aumentou a CA dele em 4 E... Vou usar aqui E pronto Beleza Zumbi 2 Ele apenas anda E... Ele apenas anda Zumbi 5 Ele apenas anda E... Ahhhh Sariel? Ah... Vou me posicionar aqui E... Cario voa? Não Não Se ele voasse Todos os problemas estariam resolvidos Beleza. Agora, se eu ficar nele, tem lá uma espada longa. Pode bater. E o Tariel bate, que é a espada longa no zumbi. Mas as 16 não pegam, cara. O zumbi bloqueia a espada com o escudo. Ele treme assim, bloqueia no golpe de espada. Mas consegue bloqueá-lo. Zumbi que esse. Zumbi 6. Zumbi 6, anda apenas também. Yorg, sua vez. Beleza, é o seguinte. Vou tentar atacar esse zumbi aqui, que está na frente do Tariel. Beleza, manda bala. Vou lá, pego minha crossbow, dou uma miradinha nele. Eu tenho mais um, né? Mais um no acerto e mais um no dano, se não me engano. É melhor você pintar do que está atrás dele, viu? Show. Errei. Errei pra caralho. Você bate na parede da casa. Eu? Tem como eu guardar a crossbow? Você pode jogar lá no chão. Uma ação livre. Você pode guardar. Você pode guardar. Se quiser, é só uma ação de padrão. Pode guardar, sim. Ah, mas pra sacar seria de movimento, né? Na próxima. Pra guardar também, aham. Não, não. Então é o seguinte. Eu vou largar ela no chão e vou sacar uma... Já que eu não me movi, vou sacar minha rapieira. Não sei se tem jeito. Beleza. E o zumbi 1, ele vem pra cá e quebra esse vidro. Eita, porra. Suavei, Samael. Opa. Deu um bug aqui. Suavei, Samael. Eu vou... Eu vou me manter aqui, esperando eles chegarem. Vou preparar... Vou renovar a ação preparada. Só que, na real, Caio, bota esse zumbi 3 pra agir porque eu vou atrasar. Vou agir com a boa noite. Beleza. Zumbi 3... Ele anda. Cara, pro mundo não conseguiu dar a charge pra vocês, hein? Anda até aqui e para. Samael. Agora eu dou um passo de ajuste e bato nele. Beleza. Você dá um passo e... Eu... Durante o movimento, eu ativo a minha forma do... Animal Focus, que é uma Swift Action. Beleza. E bato com a Great Sword. De toda, né? A forma. Eu tenho mais dois no acerto porque a boa noite tá adjacente a mim. Beleza. Então você dá um passo pra frente, assim, e você toma uma série de acertar porque o Tigre ruge, assim, e ameaça a criatura. E você esmaga ele no chão com a sua Great Sword. Bonito. Boa noite. A boa noite vai só dar um passo de ajuste pra frente. Vai ficar comigo. É isso aí. Tamur. Eu venho pra cá... Eu venho pra cá... E aí... Eu venho pra cá... É uma animação... Pra quando ele sair dessa área puerosa... E eu solto o machado. Pode embora. Sangodeles, salve isso. Opa. Opa. Sangodeles, salve isso. É... Vou colocar ele pra agir aqui agora. Vou colocar ele pra agir aqui... Como se fosse o 15 mesmo, seria... Seria esse aqui agora. Esse zumbi. Beleza. Pessoas, a gente pode limpar as cinzas com uma pá. Ele anda até aqui... E usa o poder do diálogo pra falar com o zumbi. E erra. Zumbi não é bom de bater papo. Não é. Falou outra língua. O zumbi 4 ataca o touro. Ele usa a arma do diálogo também. Ele usa uma arma, uma espada longa e acerta. Não! Acertei em cima, cara. Bem em cima. E ele faz um corte no touro, assim, sabe? E o touro cai no chão. Se arrastando, assim. Ele tá vindo, ele tá acordado ainda. Mas tá com zero de vida, né? Staggart. Maldito! E assim nós aprendemos. Nunca falta exceção. Porque o Nash vai jogar você. Alder? 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 Tô aqui. Ele cai em cima da cinza, não, né? Não. Ele cai em cima da cinza, não, né? Galera, o touro já caiu. Ele tava com pouca vida. 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 E é nível 1, né, gente? É. Realmente. Alder, sua vez. Ok. O que você acha que é um ataque de longe? Eu vou me aproximar do touro, vendo ele tudo ferido, pegar ele e tentar afastar ele do zumbi. Beleza. Então você vai fazer um grapple nele, basicamente. Ou um... Fala grapple. Fala um... Torin leva ataque de oportunidade, passando puxado do zumbi. Não, não, não. Seria muito triste. Grapple é o quê? Clica em Offenses no seu personagem. Lá nós clicamos no seu personagem, daí tem o sistema Offenses. Aí deve ter CNB. Pode rolar CNB. Eu cliquei, mas não tem. Aí foi. Você clicou no seu personagem. Gera. Aí deve ter lá em cima Offenses, né? Lá no seu token. Aí deve ter lá Basic Attack. Primeiro cadáver que aparece. Pra ser em dois. CMB é a terceira opção. Ranger de melee e CMB. Achou? Ah, não. Achei. É... Out CMB, não é? Não, não. CMB é normal. Não o Out. Lá em cima dele. Ah, BMC é isso aqui, né? Ah, seu tá em português. Beleza. Beleza, então. Pode rolar. Rapaz, o anão é muito pesado. Você tenta puxar ele, mas você não tem o suficiente pra isso. E... Beleza. Vocês ouvem barulho de madeira quebrando. Falei alguma coisa sendo quebrada lá atrás. Olha o bicho vindo, moleque. Eita, que isso? O barulho está sendo quebrado. Lê só o que foi mandado no chat. Olha o bicho vindo, moleque. O cachorro era verdade no final das contas. Acho que tava latindo aí. Beleza. Esse aqui conseguiu atacar alguém. Esse cara anda até aqui. E atacou. Toma um ataque da boa noite. Pode bater nele. Mordida ou garra? Eu... Tem que ver qual é dar mais dano, peraí. Novamente a mordida ou tudo igual. É, eu acho que... Não, a mordida dá mais... Ih, peraí. A mordida dá mais... É mais higiene com a garra. Ah, eu rolei iniciativa, peraí. Que sacanagem. Foi sem querer. Aí droppou a iniciativa, tá ligado? Ih, caraca. Eita, velho. Tá distraída a boa noite. Olha esse dano. Mas ele bloqueia com o escudo, essa mordida dela. Então, pessoal. Paguem padrinho aí, pra vocês... Substituírem a gente, que tá foda. Cara, e ele chega assim, bloqueia a mordida da boa noite com a escudo, pá, joga ela pra trás e já bate com a espada. Cinco de dano na boa noite. Beleza. Zumbi cinco? Eu quero nem ser a CA dela. Se você clicar nela, você descobre. Mas eu rolei uns 21 aqui, então. Não, não. Não duvido. Esse aqui ataca o Tyrael. Aaaaaah! A espada dele, cara, é certeira na peça do Tyrael. Quando vai bater assim, surge um envoltório mágico e repele a espada pra longe. Show. A vez do Tyrael. Vou atacar o zumbi que tá na frente do Thorin, eu acho. Beleza, atacar o Thorin. Beleza. Opa! Quase. Ahn... Deixa eu ver se confirmou que ele foi 16, né? Não, 16 não confirma. Mas você dá uma espadada forte no zumbi de Tyrael. E pá! Bate com muita força nele, assim... Puff! Ele perde pouco equilíbrio. Mas ainda está em pé. Com o B6. Acho que não consigo atacar ninguém com o B6. Não consigo vir até aqui e atacar você, Alder. Vem caminhando, levanta a espada e bate. Quantos você A? Ixi, rapaz. Foi 11 de dano. Nossa. Capaz de derrubar. Morri. Capaz não, é derruba. É, ele assumou, né? Derrubou, com certeza. Ele me derrubou da... Me derrubarinha. Você está com menos 3. Ele vai aqui, bate você com a espada e você já tomba no chão. Sangrando. Me derrubaram aqui, ó. Você ainda está vivo, mas você está sangrando, sabe? Se não te tratarem, pode ser que você morra. Mas não se preocupe. Se você morrer, pode ser que você viva de novo. Ih, se ele cair, o Eidolon some, Kai. Tem isso também. Quando você cai inconsciente, Tyrael desaparece. É isso mesmo? É um Fire Rapper, não lembro. O... Ih, é... Sumonan, eu não sei. É, é, sim. O espiritualista que some. Ou, o espiritualista não some nada. O Flanta continua. Eu não lembro se isso acontece. Continua aí que você está verificando. Beleza, confira aí pra mim. Jorg. Ah, Jorg. Diga. Cara, eu vou me mover pra cá. Vamos lá, né? Ou bater nesse zumbi da frente junto com a Boa Noite. Deixa eu tirar essa daqui que ele tá atrapalhando. Ah, não, velho. É, não, é. Ok. Você vai até aí, você vai em espetáculo com a sua rapieira, mas baixa no escudo da criatura. Ele bloqueia. Tô tão bom grito assim aí. Rapieira não é boa, é contra eles. Fox. Yuzumi pula pelo vidro e vai correndo em sua direção. E acaba o trono dele aqui. É, o Edolon some se ele tiver inconsciente do vidro. Dormir ou fumou. O Edolon é imediatamente banido. Assim que o Alder cai depois de tomar o golpe, Tariel desaparece como se fosse fumaça. Oh boy. Ai, 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 ai. Desculpa, eu não vi o que você tinha feito. Porque eu tava aqui. E você tocou uma machadada nele. Você vai andar ou ficar aí? Tô fazendo um coração ainda já. E assim do... O assunto preparado, né? Não chegou a minha vez. Ah, desculpa. Verdade, verdade. Eu tinha feito isso. Você tocou uma machada na cabeça do zumbi, e ele... Cara, você quase rachou a testa dele. Quase. Você fez um pequeno rachinho no crânio, mas ele ainda tá inteiro. Beleza, Samael, sua vez. Eu vou dar um passo de ajuste e bater nesse zumbi aqui no... a norte. Beleza. Deixa eu bater. Opa. Você levanta sua Great Sword e desce ela com toda a força do mundo em direção ao zumbi. Ai, merda. E você erra imiseravelmente. Por pouco, você não bate no chão e faz com que a fumaça suba novamente. Opa. Boa noite. Ela vai dar full ataque nesse que tá na frente do New York. Boa noite, cara. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa. Boa noite. Boa. 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 Foi um 14, mas mesmo assim não... O 14 ganha mais dois, né? Do flunk. É, o ataque pegou, mas não confirmou lá embaixo. Ela tava com nenhum bônus. Ah, o cara deu charge. Mas acertou a mordida e acertou o segundo ataque, né? Que foi crítico. Ah, se... Se ele tinha menos dois, ela tem mais dois do flank também. Eu acho que pega tudo. Não... Deixa eu ver. Só que é 16, né? Todos eles deram carga porque zumbi ou móvel ataca. Aham. Então você acertou. Acertou sim. Acertou os dois primeiros. Você não acertou a última. A confirmação só, na verdade. Tá, beleza. Mas o suficiente pra matar ele. Nice. Ok. Menos um. 2 de 6 erra, né? Eu... Kai, depois de um full ataque pode dar o passe de ajuste? Pode. Pode. Depois, antes, durante. Então eu vou passar ele pra cá. Ela pra cá. Beleza. Tamoro, sua vez. É, agora bate o desespero, né? Pegar uma faquinha e jogar no bicho. Pegar uma faquinha e partir pra cima. Pra cima. Aqui meu, pra cima. Nossa, vai ser um D4 puro isso aí. Ai eu grito assim, é level 1, não vou botar a cara não. Ai, funcionou. Você arremessa a faquinha, tipo, você bate o cabo da faca no machado. Tá vendo? Bate com a ponta, bate com o cabo. E o machado termina de entrar na cabeça dele e racha o corpo dele ali e cai no chão. Boa! Sangodeles, sua vez. Espíritos, salvem a vida de meu aliado. Eu uso... Estabilize. Estabilizo Alder. Beleza. Alder, o seu sangue para de escorrer. Você não está mais em risco de morte. Pelo menos até alguém te atacar. Aí saco a... Minha... Minha força. Venho para cá. E... Tente proteger Alder. Beleza. Aliás, para cá. Senão ele dá para acertar. Torin, com seu zero de vida. Vai fazer um passo de ajuste para cá. E... Com ação e o movimento dele ele toma uma poção. Com ação e o movimento dele ele toma uma poção. Tem que ser o seu padrão para uma poção, né? Bem, ele toma uma poção. Beleza. Então ele... Ele perdeu um de vida e ganhou dois de vida. Ganhou três. Então ele está com mais dois. E se ele fazer uma ação padrão, né? Nessa... Com zero de vida ele cai em menos um. Então ele perdeu um, mas ganhou três. Então ele está... Está ok normalmente. Com dois de vida, mas ok. O sumo de fato. Nível um é quase full life, dois de vida. Bem... Esse cara aqui vai atacar você, sangue do dele. Então ele te bate com a long sword dele. Esse é o nome que você precisa... Precisa dar charge porque ele está paradinho aqui. Bonitinho. Sete de dano. Ai... Sangodele está vivo? Tá. Ok. Sangodele vai cair num golpe desse? Uau! Você está estabilizado, mas você está inconsciente ainda. Você só está aí... Dormindo no meio do campo de batalha por enquanto. Quanto? 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 Para aqui. O nove acho que morreu. Ou dois quis dizer. É, também. Beleza. Dois morreu, né? Dois morreu, né? Dois morreu. Zumbi 5 Zumbi 5 irá atacar também Sangodele Ele levanta a espada e desce Quantos você faz Sangodele? 16 E tipo, você esquiva da espadada dele Você pula pro lado, assim, ele bate no chão Show Zumbi 6 ataca o Samael Ok E você pula pro lado também Foi 6 pra atacar, foi horrível Yorg, sua vez Pergunta, mestre, quando a ação é Tá escrito S.A. é Subject Action S.A.? Cara, não tinha ideia Onde que tá isso? Qual é ação que é? É o Cast Time Da magia de proteção contra o mal Não, não é o Subject Action Não, né? É Standard Action, é Show, show Não sei, não sei, não Vou fazer uma loucura, vamos lá Vai se jogar na poeira Não, aqui eu tô na poeira Já Não, não Vem aqui Pega minha rapieira Olha, eu estou considerando que você fez um erro pra aqui, tá? Só pra questão de oportunidade Você veio pra cá Ah Ah Não tem problema Ah E você pega a sua rapieira e você espeta o braço do zumbi e tira Você acertou, mas você não fez nenhum efeito Ok A pele dele é macia demais pra ser afetada por arma de perforação Ah, eu tenho mais um de dano Tá Só lembrando aqui, não sei se isso faz efeito Não faz diferença Ok, ok Arma de perforação costuma ser ruim pra essas criaturas Essa criatura já morreu Samael, sua vez Vou dar um passo de ajuste Ei, não, calma aí Ah, resisto É, calma que agora tem que pensar Eu vou dar um passo de ajuste pra cá E vou bater nesse zumbi aqui Que tá machucado Esse aqui Beleza Show Na verdade eu não sei se eu bato no Vai no machucado mesmo, vai Vai no machucado, cara Eu acho que é melhor Porque meu dano me mata, eu acho que de qualquer jeito Boa E você bate nele e você joga ele pra trás E se me vira uma poça de sangue imunco na parede da casa Que delícia Justo Vou tirar ele daqui, tá Pra não atrapalhar o combate Boa noite Vai dar um passo de ajuste Vai dar full ataque Boa Ela tem mais dois Ela só errou a mordida Mas as garras suficientes pra destruir o zumbi Boa Rasga ele em dois assim Beleza Tamoro Eu dou um passo de ajuste E olha pro Alder Aí Homem Não temos tempo pra isso Levante Aí eu dou uma poça de cura na boca dele Boa Alder Você acorda Abre os olhos E tem alguém tentando te afogar com uma poça de cura Eu olho pra ele e falo Tá querendo me ajudar Ou tem que ganhar o serviço Boa Sangodele sua vez Sangodele pega sua ciclo e ataca Depois dá um passo de ajuste Depois dá um passo de ajuste recuando Tenta cortar a barriga da sua foice Não acerta Baixa no escudo dele Aí ele recua pra cá E aí O Thorin Ele dá uma Eu não sei Eu acho que é atacaria Mas como sou eu jogando Eu vou ser mais Vou ser mais Preservativo Com o panão dele Vai pra trás Basicamente Ele tem defesa total Ele entra em defesa total Alder, sua vez, você faz alguma coisa? É mesmo, devia ter atacado assim, sei lá muito. Vou recorrer, vou andar pra cá e vou invocar o... O seu aliado lá? Deixa eu ver. Eu acho que é um minuto, Kai. Eu acho que é um ou dez minutos, um negócio assim. É, eu acho que é por aí mesmo. Beleza, vocês todos têm uma criatura. Um minuto. Ih, pronto. É um minuto. Ah, eu não quero ver não. Fecha o olho. Ela vem andando pra cá, sabe? Ela vem andando por esse caminho aqui. Eita. E chega aqui. E vocês veem... Essa mulher. É você, satanás. Meu Deus, a prefeita. E ela chega assim, Por que estão atacando os meus soldados? Gritando com vocês em código. Ela fala? Ela fala. Por que seus soldados estão mortos? E eu também estou. Qual o problema? E eu também farei isso. Então qual é a divergência aqui? Eu não estou entendendo. Eu sei que ela precisa parar desse jeito mesmo. Se alguém tiver novas religiosas a rolar. Eu quero, muito. Por favor. Eu não sei se tem. Eu tenho. Quero rolar pra caralho. Boa, vamos lá. Conhecimento religio é um religio. Não, não tem não. Se eu clicar em conhec... Ah, beleza. Eu tenho que clicar em conhecimento primeiro. Isso, isso. O mestre é... Ela está viva! Mentirosa! Essa macro já está adicionando mais 4? Ou não? Não, né? 4 versus criatura. Isso lá embaixo, tá vendo? É, sim. Então foi 18 no caso, certo? Aham. Beleza. Essa criatura aí não é um medos humi. Essa criatura é um... Bull? É. Eu acho que ela está paralisando. Ih, não. Isso foi mal, meta, Gil. Você sabe disso. Sem querer. Se ela morder alguém, ela pode paralisar alguém. Só com a mordida dela. Entendi. Paulo, Lais. Olha, que eu não... Eu falo tom em cuidado que ela pode paralisar você com a mordida. Eu sei de alguma vulnerabilidade. Sei lá, essas coisas assim. Chumou bem. Pode ser uma vez, sim. Ela tem resistência de dano de perfuração, que nem os zumbis? Olha só, não. Show. Olha só. Porque agora eu lembrei que eu tenho uma Light Cross, bro. Porque eu tinha pegado lá no caramba. Só que eu tinha olhado só as macro. E as macro não tem ela. E por isso que eu usei só isso. Aí eu olho assim. Ah, eu sou um elfo. Eu sou um de paralisia. Mas eu morro numa mordida só. Você morre, mas não morre para nada. Pelo menos tu vai cair. Teu corpo não vai estar duro. Vem. O zumbi número 5 ataca você, Samael. Levanta a espada e desce. E você pula o plato e esqueci mais o golpe dele. E ordem, sua vez. Beleza, vamos lá. Eu jogo... Estou jogando as armas tudo no chão. Eu jogo a rapieira no chão, longe das cinzas, assim. Eu saco a Light Cross. Pra eu negociar a Light Cross, você é o que? Uma ação completa? Nesse caso? Precisa o que? Sacar ela? Uma ação padrão. Pra eu sacar a ação de movimento, né? E pra eu... Pra eu armar ela? Cara, eu considero que ela tá armada. Se puder tirar já. É que ele... Quase armada. Não faz sentido. Show, beleza. Então eu vou... Você pode andar sacando a arma e atacar ela. Só se eu vou ganhar mais um. Eu acho que ele não tem. Eu queria que ele é um quizitor. Ah, não sabia não. Pensei que ele tinha um BBB mais um. Vamos lá. Eu vou acertar nessa moça aí, cara. Beleza, tem pessoas na frente dando cover pra ela, tá? Manda pau. Vamos lá, vai lá. É bom acertar, eu tenho que ter fé. Vou não acertar não. A fé tá foda. Falou, exidiu. Você vai atirar assim, o celular do cara da frente. Você levanta pra cima, dá um segundo assim. Você manda pra cima, só. Ok. Ok, beleza. Samael? Ah, mas eu falei as paradas pra galera, tá? De todo jeito. Sim, sim, beleza. Você contou a história dela. Eu vou dar um passo de ajuste pra cá e vou bater nesse zumbi aqui. Boa, boa. Boa, boa. Ah, isso. Boa. Caralho, velho. Eu tinha que ter batido uma mulher. Você paga ele assim, muito bonito. Nossa, 2,20. Ah, não, foi um 19. Bez a boa noite. A boa nu, ela vai vir até aqui e vai preparar uma ação. Caso a Vanessa, né? Vanessa. Caso a Vanessa chegue perto, ela ataca. Tamor. Só a vez de brilhar, Tamor. Ok. Eu chego aqui e dou um tiro nela. Ah, posso usar meu arco finalmente? Um bo... Oh, 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 oh. Caralho. Quando ele diz, fora de brilhar, eu levo a sério. Show. E você acerta uma flecha no meio da testa dela. Ela ainda consegue andar, mas tá bem machucada. Amor? Ah, maldito elfo. Sangudelê, sua vez. Sangudelê, faça alguma coisa, ela vai bater. Sangudelê. É... Não, é a única coisa que ele pode fazer. Troca. Guarda a... 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 Vai com Deus, né? Você fala pra ele. Os espíritos protegeram você. Vai fundo. Caralho, você se mostra aí mesmo? Ok. Caralho, eu tô com muito afim da manteagem com o Torinho. Se for com a minha personagem antes, eu não vou fazer isso e tal. Eu acho que o Guilherme gostaria que você fizesse. Caiu em nome dele. Ele vai finalizar a mulher. Vai, caiu. Ele vai finalizar ela, cara. Vai, caiu. Ele disse assim... Ah! Pelo salões! Charge! Brilha, moleque! Brilha! Eu tô gritando... Vai, Tori! E ele grita assim... Sinta o poder do diálogo! E foi assim... E novamente, ele aprendeu. Não falte a sessão. Já tem o nome do episódio, já. Não falte a sessão. É o próximo episódio. Aqui estamos reunidos para lamentar o falecimento do nosso aliado Torinho. E aí, ele perguntou no grupo do WhatsApp. E aí, como foi? E aí... Então... Você gosta de criar ficha? E aí, ele bate com toda a força do mundo, assim, e ela apenas abaixa a cabeça. E dizia do golpe. Alder, sua vez. Você vai dançar o Torinho de novo. Veste, Alder. A invocação terminou? Dembara um minuto para eu trazer de volta a criatura. É a verdade toda. Você tem alguma outra magia que você vai usar? Pode ser mais útil nesse momento. É. Quem vai para cima dele no combo? Quem vai para cima do bicho? Todos os milis, acredito. Eu, provavelmente. Sim. Mas eu acho que ela cai loro, velho. Vai lá. Ela parece que está nas últimas. É. Tá bom. Eu vou usar o arco logo mesmo. Não tem nenhuma magia ofensível muito forte. Só dá um passo para não pegar cubo. Não tem um guiço na sua frente. Então, passo aí. Saca o seu arco. Agora você vai dar um crítico de arco também. Vai lá. Vai, Alder. Agora é só vir e brilhar. Vai lá, Alder. Brilha, mano. Desumilhado e serão exaltado. Ai! Quase, quase. Quase que confirmou. Você só não confirmou, cara. Mas... O combate, né? A falta de tiro preciso. Ela ganha mais quatro. Eu acho que ele não tem. Ele não é que aquilo. Ele sumou, né? Eu não tenho quanto mais. É caro. Falei tudo. É caro. Cara, e você tira outra flecha no mundo dela. Malditos elfos. E ela tá com um de vida. Quando eu beijo ela assim, eu já faço uma reza pro tutorinho. O tutorinho. Que isso é tudo. Receba o seu nome. Pessoal do chat, rola um D20 aí pra mim. Vai ser um ataque contra o tutorinho. Jesus! Cadê o TDAH? Cadê o TDAH? O Caio ainda quis ser pacífico. A gente influenciou ele a matar o coitado. Não, velho. Mas ia ser bonito demais. Pelar com as minhas mãos. Não, é justo. É justo. Caio foi influenciado pela massa. Seis pessoas. Cara, mas ia ser bonito demais. É capaz de correr ainda também. Eu tenho bastante medo. Eu acho que era negativo. Aí vai lá, vinte no chat. Caralho, tem ninguém nesse chat, gente? Me ajuda. Ninguém quer matar o tutorinho, é isso? Caralho. Faél, é só a... É só a... É só a hora de brilhar, Faél. A hora de brilhar, Faél. A hora de brilhar, Faél. A hora de brilhar, a explanação de brilhar. Ai, meu Deus! Peraí, eu vou olhar o chat. Sai o quê? Vá. Boa, boa. Faél é o herói da sessão. Caralho, vai. O Faél salvou. O Faél salvou muito. E ela ia morder o tourinho assim. O tourinho pega uma chave e coloca na boca dela. Sai, pá, se caiu na boca dela. Tentando chegar nele, coloca na chave. NÃO! Então, muda o título. Você pode faltar a sessão se o Faél tiver no chat. Sua vez, York. Cara, eu morro pra cá. Eu pego o flank do tourinho. O tourinho é baixinho, né? Não, exatamente. Mas você pode tirar, você vai se para ele. Ok, cara. Você vai com preconceito. Miro o Alight Crossbow nele. Fala assim, vá com Deus. Mais um, eu tenho mais um. E ela está com muito de vida. É o suficiente para destruir um outro vídeo. Que sacanagem. Essa fé está na unha do... Não. É tipo isso. Ela está se arrastando, a gente tem que cuidar de andar. Nas fletes no campo dela. Se bem aqui, atira a última flecha. Perna e arrastou na boca dela. Ela tomou na chumbo. Eu viro pra galera e falo assim, GG Easy. Caralho, esse combate foi delicioso, cara. Bem, eu não acertei um bicho. De todos os combates que tiveram aqui. Ai, caralho. A redenção como vem. E encerrou o bicho do dia. Como de dano? Ai, ai. Beleza. Vocês querem, tipo, limpar a coerinha? Entrar na casa? O que vocês querem fazer? Vocês querem deixar a casa aí sozinha. A gente vai fazer umas vassouras, tá ligado? Com os galhos das árvores. Dá uma barrida aí, sei lá. Tá ligado? É. Pior que... Chegar onde você vai. Não, eu falo pro Torin. Torin, derruba aquela árvore ali. Bora pegar o tronco dela e usar como ponte. Acho que eu iria gostar de fazer isso. Não, mas... Derruba as coisas. Eu vou gostar de que vocês gastaram tempo aí pra nós contratar a poeira, tá? Que vocês vão cuidar. E liberaram toda a área aí. Vocês encontram aí, basicamente, três coisas de interesse. Uma delas. Uma urna. Toda cheia de símbolos estranhos e escraveiras. A coberta que vocês não reconhecem a princípio. Que foi aberta. E ela é o local onde tem mais poeira na casa inteira. Vocês nem tocaram no negócio ainda com medo de descontaminar. Tá muito cheio de poeira. Ela tá aberta? Tá aberta. Tá aberta essa urna aí. Eu pego um pano, uma toalha de mesa, alguma coisa que, sei lá... Pego minha capa, que talvez não tenha poeira, e fecho a urna, sei lá. É que você tampa ela com uma capa, né? Essa capa, vocês usam o Detect Magic e tal, ela tem uma forte aura necromântica. Tipo, a poeira em si tem uma aura necromântica fraca. Eu tenho. Já a urna parece que tem uma aura muito parecida, só que é muito mais concentrada e forte. Beleza, eu falo pro Samael depois, dê uma olhada nisso. Depois você pode saber mais sobre esse artefato. Fora isso, vocês encontraram um diário da Vinessa, que conta toda a história do que ela passou por aqui, da expedição e tal, e que trouxeram a urna. Basicamente, eles encontraram essas urnas, foram até lá e começaram a ser coisas finas, até que trouxeram a urna, e ela abriu a urna, porque tava atrás da caixinha, e depois se não tem mais nenhuma entrada. Aparentemente, depois que ela abriu a urna, na cidade, deu um tipo de poeira, começou a urna, e ela, como foi a pessoa... Ela tem um cachorro latinho muito alto aí, gente. Não sei se não a gente tá vindo. E ela, como foi a, digamos assim, o paciente zero, a pessoa que abriu a urna e deu de cara, se tornou um bumbum, em vez de um bumbum simples. E, fora isso, vocês encontraram uma espécie de rascume de mapa da região, contando sobre algumas coisas que tem aqui perto. As ruínas, as ruínas de crista, onde tem crista pra poder pegar, um local que tá marcado como região dos orques, tipo, ela não sabe exatamente onde é, mas tem orques, e um lugar que ela chama Ilha dos Agatos Gigantes. Opa! E, com esses loots, que tem mais coisas que vocês pegaram, aqui tem loots que eu passo pra vocês, né, particularmente, para que eu deixe mais tempo. Vocês pegam essas informações e tal. E paramos por aqui. Já é mais de meia-noite pra vocês, né, que estão aí no horário do que está no futuro. Caralho, não. Ai, não é. Não vamos salvar a mulher criancinha. Depois você vai fazer na próxima sessão. Beleza, choro. Aqui, ao Angela Baradoc, ao Another Viewer, muito bom o nome, ao Antrax, ao Aprecute e a Prefute, ao Gustavus, com um debut, Draco Barramundi, no Herbert, Eduardo, em três, Holti, Divi-Away, o Naif, que é um programa na gente também, o Litizei, o StuitBot, o Pega Mantelli, que é a gente joga pra gente, acaba não podendo jogar hoje, por problemas, o Pinheiro, o Bruno MG, o Ricardo Mirou, o Ricardo, na gente, olha só, o Skepte Fandom, o Silocall, ao TypeDz48 e ao Nude. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por ter com a gente aqui hoje. Deve ter outro jogo dessa campanha aqui, em breve, porque eu dei um jogo pessoal, que não esteja em dezembro, mas teria a volta daqui a um mês, mas deve ter um jogo antes, por conta dessa falta de dezembro. Aí, na próxima sessão, vocês vão, provavelmente, terminar, ou encerrar as questões aqui, né, de dar um manequinho e tudo mais, e isso a gente vai fazer pelo WhatsApp depois, né, escolher qual vai ser a próxima missão de vocês. Tem vários pontos que vocês podem querer explorar. Vocês podem ir na dinossauro, vocês podem ir na suína, vocês podem ir, tipo, tem vários... Dinossauro, a gente não vai. Uma pergunta, Caio. O Samael, eu acho que participou das três sessões. Ele e o povo? Ah, eu acho que todo mundo que tá aqui é o povo. Yes! Eu tenho que verificar lá, mas todo mundo que tá aqui é o povo. Todo mundo que é padrinho há mais de três meses é o povo. Eu acho que todo mundo que é. Eu acho que todo mundo é o povo. Show. Boa, boa. Então, bem-vindos ao nível 2 e... O XP é o valor da contribuição. É mais rápido. Olha, até o RPG me deu pra Tewin, acabou pra hoje. Ih, caralho. Então, por enquanto é só. Obrigado, pessoal. Valeu aí. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, Caio. Valeu.